Bom, hoje estou recebendo aqui mais uma grande inspiração para mim que, como eu costumo falar, o mundo das artes marciais nos conectam a pessoas, enfim. E eu estou tendo a honra agora de estar podendo trocar aqui frente a frente, conseguir que ele viesse aqui em casa com o Vinícius Antony. É uma grande referência não só no Karatê, mas acho que no mundo das artes marciais como um todo, né? Faixa preta de Jiu Jitsu, Muay Thai também, enfim, vou falar um pouquinho da história dele aqui. Queria até começar, vou começar de uma maneira diferente aqui, começar pelo livro, né? Estar lançando esse livro, o Black Belt Mind, Segredos da Mente e Faixa Preta. Falar um pouquinho dessa, enfim, do projeto, do livro, né? Acho que é o segundo livro. É o segundo livro, André. Então, André, eu, há algum tempo, né, eu resolvi que eu precisava chegar a mais pessoas do que acho que eu conseguia chegar dentro das minhas salas de aula. Falei, as salas de aula estão pequenas para o que eu quero alcançar, como eu quero propagar a arte marcial, os valores, a técnica, os conceitos, tudo aquilo que tem, que vem ali agregado nesse universo de grande valor, que é o universo das artes marciais. E foi, inclusive, uma mudança minha, pessoal, eu atravessei uma fase de mudança pessoal e, nesse momento em que eu resolvi parar de trabalhar, né, eu, como todo mundo, fala assim, pô, a gente tem que trabalhar para pagar as contas. E chegou um momento que eu falei assim, eu não tenho que trabalhar para pagar as contas, as contas têm que ser pagas naturalmente pelo meu trabalho, né, eu não posso viver em função de pagar a conta. E aí, era um momento em que eu trabalhava 12 horas por dia, eu entrava na academia às 6 da manhã, saía às 8 da noite, né, e praticamente não tinha vida, só trabalhava. Mas qual era esse trabalho aí? Então, eu era personal trainer, né, dava aulas particulares de luta e de preparação física, de musculação. Então, eu passava o dia inteiro trabalhando, André, igual um doido. E só aos 45, 46 anos de idade, falei, cara, eu não estou feliz assim, não é o que eu quero fazer para a minha vida, tá? O que eu vou fazer daqui para frente? Eu dei um, meio que uma surtada, virei para a minha esposa e falei assim, amor, ó, a partir desse ano eu só trabalho até meio-dia e não trabalho mais. Ela, pô, mas que isso, amor, mas aí as contas, como é que o amor fica falando? Vai dar, eu já fiz as contas, a gente vai ter que cortar uma coisa ali, uma outra ali, mas eu preciso disso porque eu preciso entender qual é o meu caminho. E nesse momento, André, eu fiquei, a gente fica aquele primeiro momento, né, se ajustando, o que eu faço, o que eu não faço. E aí me veio, né, eu falo, cara, eu sou um cara que sempre investi muito em conhecimento, em agregar valor através de tudo aquilo que pudesse ser lido, ouvido, entendido, através de vários mestres da literatura, né, da internet. E acabei fazendo, colocando em livro, em um primeiro livro, esse conhecimento que eu já tinha adquirido ao longo dos meus quase 30 anos, já então, na época de artes marciais. E o livro foi um grande sucesso, ele vem de hoje em 80 países. E ele é um divisor de águas, porque ele trouxe à luz um entendimento completamente diferente sobre a arte marcial que a gente conhece como karatê hoje em dia. Então, isso já transformou essa minha realidade, né, eu passei trabalhando metade do que eu trabalhava a ganhar mais do que eu ganhava, né. E aí, isso que é muito importante, a gente ter essa coragem de investir naquilo que a gente deseja e não ficar preso, entendeu? Pô, mas será que não? Será que eu pago a chuva? Bicho, eu fui de cabeça, enfim. É, às vezes a gente entra numa correnteza, né, assim, a gente vai, porra, vai fazendo o que acha que é o certo, né, o que todo mundo faz e vai embora. Cara, a gente não para nem a pensar o que a gente tá fazendo direito. Exatamente, vai no fluxo. E tem alguns medos, né, como você falou, né, porra, meu irmão, mas se eu parar aqui, será que eu pago as contas? É, é que nem quando a gente era faixa branca, lembra? Pô, eu lembro quando eu era faixa branca, cara, eu era o cara mais destemido do mundo. Porque, assim, não tinha o menor problema ser finalizado por ninguém. Porque eu era faixa branca. Sim, não tinha resposta nenhuma. Qualquer um, azul, roxa, marrom, preto, que me pegasse, tava bonito. Eu achava graça, falava, porra, quero é mais. E a gente vai, né. Então, a gente tem uma filosofia na arte marçal que é um estado mental, chama-se xoxim, que é o espírito do iniciante. Manter isso pro resto da vida. Porque aí você vai estar sempre aberto pra crescer. A partir do momento que você acha que chegou num ponto e que tem que sustentar aquele ponto, é a hora que você começa a ter medo. Eu já vi várias faixas pretas passarem por isso. O cara pega a faixa preta e o cara nunca mais abre o jogo com ninguém. Por quê? Porque o cara começa a ficar com medo de ser finalizado. E é mais ou menos assim, a gente chega num certo nível da vida, onde a gente, pô, equaliza ali, paga as contas, tem um estilo de vida ali razoável. A gente vive com um certo conforto, mas não como a gente gostaria. E a gente fica com medo de arriscar, de botar pra jogo, igual a gente botava quando era faixa branca na vida. A gente fazia qualquer coisa, né. Bom, eu tinha uma motinha de entregador de píceps, dava aula no Rio de Janeiro inteiro, rodava em tudo que era lugar, sem medo de ser feliz. Aí a gente vai conquistando as coisas e começa a ficar com medo de perdê-las. E eu aplico isso na minha vida, cara. Esse espírito de iniciante eu tô sempre empreendendo até hoje. E foi aí que eu parti pra esse lado. Eu falei, cara, eu tô subnichando uma coisa que é imensa, que é a arte marcial. Quando eu falo só do karatê e só da origem do karatê. Por que não trazer toda a filosofia agregada da arte marcial? Pra qualquer um, pra qualquer pessoa que queira se beneficiar disso. E foi aí que nasceu a ideia do Black Belt Mind. Que, na verdade, eu costumo dizer isso, faixa preta, ela não tem nada a ver com a condição técnica do cara, e sim com a condição comportamental. Faixa preta não é uma coisa que você ganha, é uma coisa em que você se transforma. Você nunca mais tira a faixa preta. Não é um negócio que você põe na cintura, tira da cintura, não. Você se transforma numa pessoa com entendimento, com comportamento, com uma visão da vida diferenciada. Então, foi daí que surgiu a coisa do Black Belt Mind. Eu falei, cara, eu tenho que mostrar isso pras pessoas, eu preciso entender isso, né? Muito legal, até porque a gente falou um pouquinho aqui antes, né? Assim, um dos objetivos do meu projeto é justamente trazer um pouco essa visão um pouco mais ampla das artes marciais. A minha, através do jiu-jitsu, né? Onde eu tive meu conhecimento das artes marciais foi através do jiu-jitsu. Mas eu entendi, depois de um tempo, o quanto aquilo ali foi importante pra minha vida, como um todo, né? E eu acho que essa coisa da mente, do mindset de faixa preta, né? E quando a gente fala do mindset de faixa preta, a gente falou aqui de uma coisa que é, quero até aprofundar mais, que é a questão do medo, né? Como é que você lida com a questão do medo, né? Que, ao mesmo tempo, ela é um botão ali de inteligência, né? Que tá te avisando, ó, meu irmão. Cuidado. Te orienta, é. Mas, de outro lado, você lida com esse medo de uma forma também inteligente. Ou usando a técnica, ou usando, enfim, conhecimento que você tem ou adquire ao longo da vida. E eu acho que a arte marcial, ela, de certa forma, te ensina muita coisa, né? E uma delas é você saber lidar com o medo, porque você treina isso ao longo. A vida inteira, né? A vida inteira. Você tá sempre passando por situações muito realísticas, né? Assim, no sentido de, porra, cara, eu tô fazendo isso de verdade. Eu passo por isso no dia a dia. Botando pra jogo, né? Exatamente. Bom, o que eu costumo dizer, né? As artes marciais, cara, elas são um pequeno ensaio da vida. Elas são um laboratório da vida. Só que elas têm todas as circunstâncias potencializadas pelo quê? Pelo ambiente do combate, né? O combate... A gente sabe que, na vida, a gente vai ter competição em vários setores. A gente sabe que a gente vai passar por situações de perigo em várias ocasiões. A gente tem inúmeras coisas que vão acontecer com a gente. Mas, na arte marcial, é certo. Você vai sair na mão com alguém. Você vai ter que trocar a porta com alguém. Você vai estar ali jogando, né? Muitas vezes, a tua integridade acaba estando em risco. Porque nem sempre a gente sabe disso. Nem sempre o treino é ameno. Muitas vezes, o treino é a vera. Ainda mais quando você treina em alto rendimento. Sabe que muita gente vai ali pra te pegar, mesmo pra te finalizar. E, muitas vezes, até pra te machucar. Então, você vai colocar a tua integridade em jogo. Você vai colocar uma série de coisas em risco ali. Você vai ter que saber lidar com isso. Eu baseio muito o meu comportamento e todo o meu trabalho. A espinha dorsal é o bushido. O que é o bushido, né? O bushido é um código de ética do guerreiro samurai. O samurai é um antigo guerreiro japonês, né? Que uma das artes, inclusive, treinadas por ele era o jiu-jitsu, né? Que é uma arte muito antiga. Ela já era treinada. Daí, a gente tem alguns registros, cara, de 300, 400 depois de Cristo. Já alguns desenhos demonstrando técnicas que, hoje em dia, a gente vê no jiu-jitsu. Então, quer dizer, é uma arte bem antiga. Muito mais do que o karatê, por exemplo. Que é uma arte que está engateando. Karatê mesmo, do jeito que ele é conhecido, tem aí mais ou menos um século. Não chega a um século. Quer dizer, é uma arte extremamente nova. As pessoas falam, acham que ela é milenar. Mas não é, não. É bem moderna. Mas, enfim. A espinha dorsal do bushido, ela trata, assim, de sete virtudes, o samurai chamava, cinco atitudes para o dia a dia, para a manutenção da tua longevidade, da tua saúde, do teu bem-estar físico e emocional, e três posicionamentos mentais. Toda vez que o samurai ia partir para qualquer coisa, para uma batalha, para qualquer empreendimento que ele tinha que fazer, visitar o imperador para oferecer os serviços dele, desafiar um feudo rival, enfim, ele parava e ponderava. Essas sete virtudes seriam a honra, a lealdade, a justiça, a coragem, a benevolência, a retidão e a cortesia. Então, ele parava e ponderava. Para fazer isso que eu vou fazer agora, eu estou sendo honrado, eu estou sendo honesto, eu estou sendo verdadeiro, eu estou sendo justo. E se ele identificasse, dentro desse universo de virtude, alguma coisa do que ele fosse fazer, que não estivesse em acordo com isso, ele parava e ponderava. Por que não está em acordo? Porque ele entendia o seguinte, que a gente vê hoje em dia na inteligência emocional. Toda vez que você tem um elemento que vai de encontro aos teus princípios, você mesmo acaba se sabotando. Quando você sente que você... Eu costumo dizer muito isso, que todo ser humano nasce já com a faixa preta na cintura, que é a razão, que é a verdade, a justiça. Quando você está do lado da justiça, da verdade, você se torna um cara imparável, a gente sabe disso. Tem caras que não lutam nada mesmo. O cara, quando está com a razão dele, encara 10, 15 caras e sai na porrada. Por quê? Porque o cara está munido de um sentimento de justiça, de razão. Então, o samurai sabia disso. Se ele partisse para qualquer ação na vida dele, munido desse sentimento, ele se tornava muito mais eficaz. Então, ele fazia isso. Para o dia a dia dele, alimentação racional, olha que barato, a gente está falando de séculos atrás. O samurai já sabia, ele já entendia que ele tinha que comer aquilo que fazia bem para o corpo dele. Tinha toda uma metodologia para comer. No máximo, três refeições por dia, sempre com espaço de seis horas entre uma e outra, nunca comendo o tempo todo. Se ele comesse alguma coisa que fizesse, desse mais ou menos, ele já eliminava da alimentação dele. E assim, levando uma vida muito mais saudável. Atividade física diária e uma atividade física funcional, inteligente. Aquilo que fosse muito importante para a vida dele, para que a arte marcial, o desenvolvimento dele dentro da arte marcial, fosse ampliado. Descanso efetivo. Ele tinha que descansar pelo menos sete horas por noite, ele sabia disso. Então, quer dizer, tudo que hoje a gente sabe através de estudo para caramba, os caras, há séculos atrás, já sabiam. E uma coisa que é muito curiosa, eles tinham como... Isso, uma das chaves de saúde e longevidade, a atitude positiva. Olha que barato, cara. O cara lá atrás já sabia. Meu irmão, o cara é negativo, o cara, pô, não vai dar, pô, não vou conseguir, não vou fazer, pô, isso aqui vai dar ruim, aquilo ali vai dar merda. Esse cara está sempre atravancando a evolução dele, inclusive física, em termos de saúde. É um cara que está sempre ali com uma mazelinha, com algum problema. E eles entendiam que a positividade, a gratidão, era algo fundamental. O cara tinha que começar o dia dele agradecendo por tudo aquilo que ele tinha, e não olhar para o que ele não tinha. Desejar, almejar, buscar o que ele não tinha, mas nunca se lamentar. Ah, eu não tenho isso. Não, agradece o que tem e vai à luta. Então, essa positividade fazia do samurai também um cara diferenciado para caramba. E três chaves mentais que são fundamentais, cara, no desenvolvimento da arte marcial. Quem não tem isso, tem uma grande... E aí que entra o gerenciamento do medo. Especialmente o jiu-jitsu, eu estava falando com você aqui antes, na in-off. O jiu-jitsu tem esse pilar filosófico que precede, inclusive, a técnica, que é, a gente chama, é um pilar que teve origem na Índia antiga, que é a percepção sem escolha. Que é exatamente o quê? É um ponto zero, que a gente chamou hoje em dia de estado de presença, o mindfulness, que está na moda. Falar você estar presente ao momento. Que é exatamente isso. A técnica do jiu-jitsu, ela tem a ver com você estar presente ao que está acontecendo. Como é que você antecipa o movimento do adversário? Só se você estiver presente. Se você for no futuro, você não tem como antecipar. Porque a antecipação, ela tem a ver que você está aqui, entender o que está acontecendo e poder ver o que vai acontecer ali adiante em relação a esse presente. E nunca se distanciar disso. Então, o primeiro pilar mental chama-se muxim. Que é exatamente isso. É a mente vazia para que você tenha um ponto zero para tudo que você percebe do mundo. Você não tem nada que você julgue, nada que você deseje antes da hora, nada que você rotule. Você não tem um estereótipo, olha, isso é isso, aquilo é aquilo, essa pessoa é assim. Tudo é o ponto zero. É daqui para frente. Nunca daqui para trás. O que aconteceu para trás não interessa. Vamos ver daqui para frente. Esse tem que ser um estado permanente do artista marcial. isso já elimina muito medo. Por quê? Você olha para o cara e fala, aquele cara ali é o super campeão. Se ele me pegar, como é que vai ser? Você já está no futuro. E aí você começa a gerar a ansiedade que o futuro traz. Porque o passado é o quê? O passado é angústia. Puta, eu não fiz, eu não fiz, que merda, não consegui. E o futuro é a ansiedade. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Então, o samurai entendia. Presença. Eu estou aqui agora. Eu não sei o que vai acontecer, o que vai acontecer daqui a dois minutos. Então, vamos ver. vamos ver o que vai acontecer. Vamos botar para jogo. E se amanhã eu for o próximo campeão? Então, o cara que é o Bambamã, ele ainda não lutou comigo. Vamos ver. Essa é uma frase que eu sempre falei para os meus lutadores. O cara vinha, pô, mestre, o cara está com cinco nocautas, porque ele não lutou com você ainda, cara. Pô, está maluco, o cara, não, ou você sei, pô. Então, isso é fundamental, André. Ponto zero. O outro ponto do gerenciamento do medo, que a gente chama de estado de zanchim. O zanchim, ele é mal traduzido pela maioria das artes marciais como um estado de alerta. O cara está alerta, está atento. Não é isso. Zanchim significa prontidão. O que é prontidão? É estar pronto no sentido mais amplo da palavra, ou seja, capacitado. Eu treinei tudo que eu podia treinar. Eu fiz tudo que eu devia fazer. Eu não deixei nada fora. Eu não negligenciei uma flexão, um abdominal, um alongamento, um aquecimento, um treino técnico. Tudo foi feito como deveria ser. Então, você entra para lutar, você entra para enfrentar o teu adversário completamente confiante. Fala assim, eu fiz tudo que tinha que fazer. O resultado eu não controlo, mas a minha atitude eu controlo. Então, eu vou determinar os rumos de acordo com o que eu fiz, com o que eu entreguei. O que vai acontecer, a gente vai ver. Eu ainda não sei. E aí, o Muxim e o Zanchim andando lado a lado. Então, é sempre isso. Toda vez que você sabe disso, como praticante, você sabe, muitas vezes acontece na carreira da gente, pô, tá treinando, o treino tá foda, tá pesado, tá puxado. Aí, tu fala, porra, hoje eu não vou não, hoje eu vou chegar um pouco mais tarde. Aí, você vai. Quando você vai competir e dá alguma coisa errada, a primeira coisa que vem na tua cabeça, você fala, porra, tá vendo, não fui treinar, pô, matei treino naquele dia, não fiz o que tinha que fazer, não segui o que tinha que seguir, você acaba se enfraquecendo. Quando você faz tudo, acho que quem fala até essa frase é o Rickson, fala muito isso. O maior respeito que você pode ter pelo seu adversário é o quanto você treina. Sim. Então, isso já te imbui de um sentimento de, pô, eu tô pronto, meu irmão, eu tô pronto. Então, isso já vai atenuando o medo também. É, tem uma outra coisa que eu vi você falar também, acho que tem muito a ver com o que você tá falando agora, é trazer um pouco pro seu jogo, né? Você falou um pouquinho disso agora. Eu acho que uma coisa que pra mim mudou meu mindset na hora de competir, de competir, porque, pô, eu treinava bem, chegava na competição, meu irmão, não conseguia, né? Bloqueava. Os primeiros. Ficava muito nervoso, enfim, não saía nada. E depois eu entendi, cara, tive o entendimento de que, pô, meu irmão, fiz tudo que eu tinha pra fazer, tem que tentar chegar nesse ponto zero aí, Sim. De presença pra você, pô, não quero saber se o cara foi campeão, se o cara não foi, se o cara fez uma luta melhor, enfim. Mas, quando eu tocar no que manda o cara, meu irmão, ele vai fazer do jeito que eu quero. Trazer pro meu jogo. Exatamente. Eu vou conduzir dali pra frente, vai ser o que eu treinei, o que eu tô pronto pra fazer a partir daquele momento ali. Exatamente. Porque, eu falo sempre disso também pros atletas, você tem que trazer o cara pro teu ambiente, pra onde você se sente confortável. Se você vai pro ambiente dele, quem dá as cartas é dele. É aquela história do cara estar um passo à frente, é sempre isso. Se você traz o cara pro jogo que você quer, é completamente diferente, a atuação dele vai ser diferente. E essa coisa de que o cara, aquilo que eu falei, o cara é campeão, a minha história com ele vai ser escrita a partir de agora. Ela ainda não foi escrita, então, eu não sei o que vai acontecer. Então, esse ponto zero a gente alcança sim. E o último ponto que a gente chama de fudoshin, que é o quê? É a mente inabalável, é traduzido assim, que é, na verdade, o controle emocional, é a tal da inteligência emocional controlando as suas emoções. O que acontece? A gente tem um efeito fisiológico que chama-se reação de alarme. Se você sente uma ameaça, o teu corpo vai responder fisiologicamente. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar a produção de cortisol, que é um hormônio que rege essa questão toda da necessidade de lutar ou de fugir, que é a reação básica de qualquer animal. Só que aí, cara, vem adrenalina, noradrenalina e dopamina, que são hormônios que te deixam pronto para lutar ou para fugir. O problema é que esses hormônios em excesso, eles acabam te dando o quê? Você começa a ficar trêmulo, começa a ficar ansioso, começa a... E isso é um impacto muito forte. A gente consegue ver, assim, por exemplo, se você já passou por isso, você recebeu uma notícia muito ruim, morreu alguém, de repente, ou, sei lá, um relacionamento afetivo, a mulher vem, olha, acabou, não quero mais... No primeiro momento, você fica confuso, você não sabe o que fazer, mas peraí, o que está acontecendo? O que houve? Peraí, olha, fulano morreu, não, peraí assim, está brincando, porque é um efeito do cortisol. Ou você corre, ou você agride. Como você não faz isso, de bate e pronto, até porque nós somos civilizados, você tem um momento de confusão mental e você fica ali naquele... E agora? Isso acontece para caramba com o lutador, por isso que muita gente chega em competição e trava, porque vem essa pancada hormonal e o cara, ele não pode nem sair correndo e nem dar uma porrada na cara do cara, então o que acontece? Ele dá aquela confusão, aí vem com um taquicardia e começa a ficar ansioso, tremedeira, pronto, aí o cara começa a viajar e começa a entrar em pânico, entendeu? Então lidar com isso é muito complicado. O cara que vem, ponto zero, e isso é um trabalho, cara, que você tem que ir fazendo na tua mente, entendeu? É daqui para frente, é daqui para frente, você tem que ir... E é um envolvimento forçado que a gente chama na meditação, inclusive, é um envolvimento no qual você força a tua mente aí na direção que você quer que ela vá. E aí você vai, presença, 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 estou pronto, eu sei que estou pronto e aí por isso que não pode negligenciar nada, porque o cara que negligenciou ele sabe que não está pronto, ele fala, eu estou pronto, eu estou pronto, mas inconscientemente ele sabe que não está, porque ele deixou de fazer o que tinha que fazer. Então, estar pronto tem muito a ver com cumprir o que tem que fazer. Mas é uma coisa que acontece também, vou até te perguntar agora aproveitando que a gente está nesse assunto, às vezes isso pode acontecer, assim, a gente está no treinamento e o cara, enfim, aconteceu alguma coisa, às vezes não só negligenciou, mas... Não pôde cumprir. O arroz se machucou, enfim, alguma coisa aconteceu no meio do caminho e o cara vai lutar. Mas aí, André, alguém muito querido falar, os nossos mentores, nossos educadores, as pessoas... E elas, a maioria das pessoas é limitada e tem crenças de limitação e nós todos temos. Todos nós somos bloqueados com as nossas possibilidades em alguma instância. Alguns menos, outros mais, mas todo mundo tem bloqueio. Por exemplo, aquele cara assim, o cara, sei lá, entra no mercado, vai comprar um sabonete. Aí ele, eu quero esse aqui, mas esse aqui, vou comprar esse aqui para economizar. Você acha realmente que um sabonete de 40 centavos, 50 centavos de finanças vai fazer alguma mudança na tua vida financeira? Não vai, cara. O que é aquilo? Aquilo é um bloqueio de merecimento do cara. O cara acha que ele não merece comprar aquele sabonete mais caro e tomar aquele banho gostoso que ele está afim de tomar. Então ele economiza 50 centavos, mas às vezes você vai ver esse cara é todo desculhambado com a vida financeira dele, não tem um investimento, não cuida do dinheiro dele e está lá economizando 50 centavos no sabonete, bicho. Porra, de onde é que veio isso? De alguma crença que ele tem, alguma coisa que ele ouviu a mãe dele falar quando ele era pequeno, olha, meu filho, tem que economizar, senão você vai ficar pobre. E o cara acaba levando isso. E a mesma coisa acaba indo para o treino. Às vezes a gente tem essa crença de limitação, pô, eu me machuquei, não dá para eu dar meu 100%. Cara, Flávio Canto, ele conta uma história fantástica, que o melhor campeonato dele, quando ele foi campeão pan-americano, medalha de ouro no pan-americano, ele estava com uma lesão no joelho que ele não pôde treinar até um mês antes do campeonato, só que ele fez o quê? Ele foi para dentro do quarto dele, pegou fita de todos os lutadores que ele ia enfrentar e assistia todo santo dia. Ele falou que ele decorou tudo o que os caras faziam, tudo. Ele sabia cada movimento que os caras faziam. Quando ele recuperou o joelho e começou a treinar um mês antes da competição, ele já tinha mapeado tudo o que os caras iam fazer. Ele chegou lá e falou, cara, Vini, eu ganhei dos caras com uma facilidade tão grande, foi o melhor campeonato da minha vida e foi o que eu menos treinei. Mas ele se libertou dessa coisa. Pô, agora não consegui treinar não vai dar, não vai dar. Em nenhum momento ele duvidou. E isso é que é poderoso, entendeu, André? Sim, sim. É você ter que direcionar a tua crença. Por isso que muitas vezes a gente tem que se libertar dessas coisas. Pô, é crença de limitação, não vai dar. Vai dar. Vamos ver, não sei, pô. Vamos escrever a história daqui pra frente e aí você tem que cair de novo no muxim, que é apostado de presença. Vamos estar presentes e vamos ver o que vai acontecer. Não tenta determinar o que vai ser o futuro. Vamos embora, vamos escrever daqui pra frente. Vou fazer o melhor que eu posso com o que eu fiz. Quanto que eu treinei? Treinei isso? Então eu vou fazer o melhor que eu posso com isso aqui. Se você não se sente preparado, não vai. Eu falo isso muito com meus atletas. Os caras, pô, reclamam no meio do treino. Ah, pô, não tá... Dá pra fazer? Não, não, não dá pra fazer. Então cala a boca, porra. Se dá pra fazer, tá reclamando por quê? Se não der pra fazer, fala, mestre, não dá pra fazer. Por que que não tá dando? O que que houve? Não, tá muito pesado. Tô com muita dor. Tô com alimentação. Não, não, tá doendo aqui, mas dá. Dá, então cala a boca e faz. Nem me fala de novo que tá doendo. Porra, não foge. Tem que ser assim. Se você não tivesse mindset, você não conquista as coisas. É o quê? Eu vou lutar? Eu vou lutar. Quanto eu treinei? Não interessa quanto eu treinei. Eu vou fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho. E o meu melhor? Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Eu não posso... Tem um ditado do Karate que é muito antigo que diz o seguinte. Não fica pensando na vitória, mas em nenhum instante deixa a derrota passar pela tua cabeça. Em nenhum instante. Você não precisa ficar assim. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Não. Eu vou fazer o melhor que eu tenho pra fazer. Eu vou fazer o melhor que eu posso fazer. Com o que eu tenho. Com as ferramentas que eu tenho. Não fica. Mas jamais passa. Eu vou perder. Pô, e se eu perder? Pô, e se não der? Aí, cara, você mesmo começa a sabotar e trazer todas essas crenças que eu te falei de limitação, de incapacidade, de merecimento. A gente começa a trazer essas coisas à tona. Entendeu? Porque tem. Todo mundo tem. E aí, quando você se entrega a elas, elas te dominam. Porque o inconsciente é poderoso pra caramba, André. Ele vem lá de dentro e vai te reboca, cara. Sim. É, e eu acho, de novo, né, assim, que foi pra mim um pouco, né? Eu acho que o jiu-jitsu, né, e como outras artes marciais, ela é uma jornada de um autoconhecimento interno, né? Você tá lidando ali com o ego, você tá ligando... Ele já falou do medo. A gente tá lidando com um monte de coisa que tá no nosso subconsciente. Sim. A gente começa a descobrir nossas qualidades e nossos defeitos também através... Da prática, né? Da prática, é. Enfim, então, assim, é uma coisa, né, cara? E, de novo, por isso que eu tive um momento da minha vida ali que eu comecei a me dedicar a esse projeto, porque eu falo, cara, é muito poderoso. E acho que você é um cara que não só muito estudioso, mas tem um refinamento ali na hora de passar isso tudo, né? E uma história, acho que dentro da arte marcial, às vezes não tão assim, né? Não é tão conhecido, mas porque você, acho que, inclusive, também faz parte, né? De você também não... É que não tá ligando... De novo, não tá lidando com o ego. Não é mais importante, não é estar lá na vitrine, mas sim fazer um trabalho muito bem feito e muito consistente, né? Não tá indo na onda do que é o momento, agora eu tô fazendo isso. Tá sempre muito consistente com as crenças, que são as crenças, né? Enfim, que são a formação aqui, na verdade, a gente tá falando dos princípios básicos da arte marcial. Uma curiosidade minha também, às vezes eu trago essa pergunta, cara, a gente falou agora dessa cultura oriental, né? E ela tem vários aspectos ali muito legais, acho que com uma profundidade de entendimento humano ali muito forte. Ela veio pro Brasil, no caso do jiu-jitsu, acho que você pode falar do karatê também, mas veio pro Brasil e se misturou com essa nossa cultura, né? Eu acho que isso também ajudou a se perder. Eu acho que não só o Brasil, eu acho que o Ocidente como um todo, ele acaba deixando de lado algumas coisas, não levando tanto, não sei se a sério, mas acho que não é um... Por exemplo, quando a gente fala de respeito, você tá até com a cabeça escrito respect, respeito não é um valor muito grande, considerado, não é um... Você não tá na... Deveria, né? Deveria tá, mas não tá, né? A gente sabe, como brasileiro, que, porra, meu irmão, respeito é uma coisa aqui que ninguém tem, né? Os vizinhos não se respeitam, a galera não se respeita no trânsito, enfim, parceiro de trânsito. Assim, respeito não é uma coisa que a gente valoriza muito. Enquanto na cultura oriental... É o... Acho que até o pilar, né, da cultura oriental é o respeito, né? Até porque entende-se que é um sentimento, é o único, que é bilateral. Você pode odiar alguém e o cara não te odiar. Você pode ser amado por alguém e não dar a mínima por essa pessoa, mas você não respeita quem não te respeita. Não acontece. O cara não demonstra respeito e você também não vai demonstrar por ele e é simples assim. Mas é uma mola, né, da coisa. O respeito, em todas as estruturas de artes marciais, ele vem sempre pautado como sendo a mola motriz da coisa. Inclusive, ensina-se muito, e eu ensino muito isso, a se respeitar o teu companheiro de treino acima de todas as coisas. Por quê? Porque é através do corpo desse cara, da técnica dele, que você está evoluindo a tua técnica e o teu corpo. Se você vai alcançar aquilo que você deseja na vida, é pelo veículo do corpo do cara que está te emprestando. E tem um monte de cara que treina para machucar os colegas de treino e não entende que ele vai estar, ele já esteve, ou um dia ele vai estar na mesma posição com esse cara. Eu já vi muito, você deve ter visto muito isso também, aquele faixa preta brabo pra caramba quando treina com faixa branca, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom, aí ele cai na mão de um preto que também em alto nível, estou com a dor aqui, estou machucado ali, pega leve hoje no treino, quer isso, quer aquilo, mas com os outros ele é implacável, o cara passa o rodo geral. É um cara que não entende, que ele já esteve naquela situação ali de faixa branca, naquela condição de saber menos do que os outros e acabou que chegou num ponto mais alto da técnica que acho que não tem que respeitar ninguém. Mas tem muito a ver com o brasileiro? Eu não sei, eu não sei se tem muito a ver com o brasileiro. Eu pergunto o seguinte, na verdade, para a gente direcionar isso. Como é que esses valores tão preciosos foram se perdendo? Eu vi isso muito no jiu-jitsu, quando a gente vai para a história, quando a gente olha e vai lá para o Oriente e vê que existem tudo isso que você acabou de falar, essa questão toda do buchidor. Por que isso não está inserido de uma maneira muito mais presente hoje? A minha dificuldade... Como é que isso vai se perdendo? A dificuldade de entender o que aconteceu é o fato da gente não estar presente no que aconteceu na história. Vamos lá. O Carlos Gracie aprendeu o jiu-jitsu de um judoka. Ele aprendeu do Mitsumaeda, que era um judoka Kodokan, aluno de Goro Kano. A maioria das pessoas não sabe. Judo e jiu-jitsu é exatamente a mesma coisa. Nada mudou. O que mudou? Vamos lá. Lá para os idos de 1919, o jiu-jitsu deveria ser incorporado à sociedade japonesa para que o cidadão, a pessoa comum, pudesse treinar o que era até então uma técnica militar, que era treinada só por soldados, que seriam os samurais. Quando acabou o último shogunato japonês, lá o imperador acabou com aquela coisa de samurai, de guerra, guerra civil que existia no Japão. Foram séculos de guerra entre os feudos, disputando supremacia. Era um matando o outro, era aquela loucura toda. Aí aquele filme do Tom Cruise, O Último Samurai, retrata exatamente esse período. Quando o imperador foi lá, contratou o exército americano para treinar o exército japonês e extinguiu todos os samurais. Acabou com o negócio e com isso proibiu o treinamento da arte marcial. Porque tudo aquilo que era praticado pelo samurai caiu em desuso, virou anacrônico, digamos assim. Porque não tinha mais sentido você ir para a guerra treinar espada, arco e flecha e luta se o cara do outro lado tinha uma metralhadora ponto 50 que ia te cortar no meio com uma rajada de bala. Não tinha mais sentido. Então, parou-se de treinar arte marcial com essa conotação. Para que não se perdesse esse acervo marcial, cultural da arte marcial, o que fizeram? O imperador entendia, conhecia a arte marcial, treinava a arte marcial, ele foi educado por samurais. Então, ele fez o quê? Eles criaram um ministério da arte marcial que chama-se Dainipombo Tukokai que regimentou toda a arte marcial. Todas as artes de guerra, para que elas pudessem ser inseridas para a sociedade, elas iam ter que passar por um processo de mudança estrutural. Então, a proposta não podia ser mais a guerra nem matar ninguém. A proposta tinha que ser a evolução espiritual que já estava atrelado até por conta do Bushido. Então, todas as artes marciais de guerra que tinham o que a gente chama de sufixo, jutsu, que era jiu-jitsu, kenjitsu, karate jitsu, tudo isso era com essa conotação de arte marcial. Passou a ser do. judô, aikido, karate do, kendo, todas passaram a se chamar do, colocaram esse novo sufixo. O que significa isso? O do é um ideograma, é um sânscrito, que é igual na China e no Japão. O chinês le tao e o japonês ledo, que significa o quê? O caminho, mas o caminho como um modo de vida, maneira de levar a sua vida. Então, você usa aquela arte marcial como um modo de viver a sua vida. Se através daqueles preceitos que foram incutidos na arte marcial, você vai levar a sua vida, você vai pautar as suas ações, todas regidas por esse código. E aí, teve toda essa transformação. Mas, inicialmente, o jiu-jitsu era exatamente a mesma coisa que o judô. O mestre de Gorokano fez lá um brainstorm com vários mestres de vários clãs. Para você ter ideia, eram 1.200 estilos de jiu-jitsu no final da Era Tokugau. Aí, pô, jiu-jitsu é uma luta. Não, cara. Jiu-jitsu era uma filosofia comportamental, e tinha cada feudo, tinha o seu próprio jiu-jitsu. O mestre de Gorokano fez o quê? Ele era versado em três, quatro estilos, juntou mais, acho que foram 24 mestres, juntou esses 24 mestres, fizeram um brainstorm, fizeram a compilação de várias técnicas e fundaram o judô Kodokan, que naquela época era muito parecido com o estilo que o mestre Carlos Grace ensinava de jiu-jitsu. pancada, soco, chutes, pisões, defesa pessoal básica de rua, gravata, agarrão, aquela coisa toda, técnica de projeção e técnica de solo. E depois é que tinha um rola. Essa era a aula do mestre Carlos Grace. E o judô Kodokan era exatamente isso. Só que todas as artes marciais, André, elas passaram por um processo de esportização. Elas foram se tornando esportes. Exatamente. E o judô viu a possibilidade de se tornar um esporte olímpico, ele fez o quê? Ele fez coisa que várias outras artes marciais vêm tentando fazer ultimamente, como o karatê, o próprio jiu-jitsu, se tornar um esporte aprazível, um esporte gostoso de ver e fácil de se entender pelo público leigo. Então, quando você pegava um judô que tinha soco, queda, chão, não era uma luta legal de ver. O cara, quando cai no chão, a gente sabe, se a gente não entende da técnica, o leigo, ele fala, pô, esses caras estão se agarrando, e o que é isso? Ninguém entende. Então, o judô fez o quê? Eliminou a parte de atemi, já que tinham várias outras disciplinas como o karatê, que já exibiam até com mais refino essa parte, atemi a parte de pancadas, de soco, chute, tirou, diminuiu ostensivamente o chão e priorizou as técnicas de queda. Porque é fácil para um leigo ver quando um derruba o outro. E o espírito do olimpismo, ele preconiza o quê? Que você faça a coisa de maneira muito clara para não ter dúvida. Por exemplo, quem corre mais rápido? Quem chegou na frente. Quem salta mais alto? Quem pulou mais alto. Quem joga o peso mais longe? Quem jogou mais longe? E não tem dúvida. Quando entra subjetividade na avaliação, quem lutou melhor marcando ponto ou é nocaute ou não é. É porque o nocaute acaba com a luta. Finalização, acaba com a luta. Ok, então o cara ganhou. O problema é que muitas lutas acabam sem nenhum nocaute, sem nenhuma finalização. então precisou criar uma estrutura de pontos e aí a coisa começa a ficar subjetiva. Então o judô fez o quê? Eliminou o máximo a subjetividade colocando o hipom para quando o cara fosse derrubado de costas no chão. Com isso, se tornou um esporte mais aprazível, mais gostoso de ver, mais dinâmico, acabou entrando na Olimpíada, que era o sonho do Jigoro Kano. Então, a coisa se distanciou aí. Só que o Carlos Grace aprendeu da origem, porque o Maeda era um judoca raiz, era um judoca que a temi, a parte de pancada, a parte de queda, a parte de chão. E, provavelmente, aquilo que eu te falei, eu não tenho consa, porque eu não estava lá presente, mas provavelmente explicou para o Carlos essa distinção entre o jiu-jitsu e o judô, o que era um e o que era outro. E o Carlos deve ter optado por ficar com a parte de defesa pessoal, de arte marcial verdadeira, até porque a gente não tem nenhum tipo de relação com a cultura oriental, especialmente nessa área filosófica. E o taoísmo, que foi essa filosofia que foi inserida nas artes marciais, é muita filosofia. Para você ter ideia, o cerne do taoísmo é a harmonização do ser humano com o universo, é a integração do ser humano com o universo. Então, você usar essa integração, se desprender de todos os desejos mundanos, de vaidade, de ego. Tanto é que as artes que faziam o que a gente chama de budô, antigamente, elas eram todas sem contato. O judô era consensual inicialmente, o karatê não tinha contato físico e o aikido, você entregava a mão para o cara e para o cara fazer as técnicas. Então, não existia resistência. Por quê? Para não gerar ego e vaidade. Porque assim, o cara pega o teu... Quer te derrubar e você não quer que ele te derrube? Já começa. Não, vai derrubar os caramba. Aqui não, aí bom, já virou briga. Aí já entra ego, vaidade. O cara me bateu. Ah, eu vou querer devolver. Já começou. Briga, ego, vaidade. Então, não tinha contato físico no início. Era tudo no ar e o judô era consensual. Um derrubava, depois era a vez do outro. Era só randori e utikomi. Não tinha o juku mitê, que é a luta, a vera. Então, as artes tinham essa conotação. Depois que elas foram esportizando, aí caiu tudo isso por terra. Porque aí entrou cobiça, vaidade, inveja, todos os sentimentos que eles brigaram a vida inteira para tirar das artes marciais. Então, chegou no Brasil com essa pegada. Fora da questão da filosofia, da arte marcial, muito mais voltado para a defesa pessoal e caindo na nossa sociedade, que é uma sociedade um pouco, pouco não, bem mais desrespeitosa, digamos assim. As pessoas não têm muito essa relação com disciplina, com hierarquia. São valores pouco conceituados, pouco desenvolvidos e propagados. Exatamente. E você está falando até da defesa pessoal, também foi uma outra coisa que foi deixada meio de lado. E aí falando especificamente do jiu-jitsu, mas eu acho que com o karate também aconteceu isso. A mesma coisa. Foi se perdendo um pouco esse lado da essência, da filosofia, e foi entrando no lado do esportivo. Hoje eu vejo muito isso, até uma preocupação ali, eu vejo até o Rickson às vezes falando um pouco isso, o risco é a gente ir totalmente para o esporte e desconectar de uma parte que é muito importante. Que é a completude da técnica. Enfim, cara, acho que a gente deixa de trabalhar os aspectos importantíssimos do jiu-jitsu como arte marcial e a outra vai até da eficiência mesmo. O quanto é aquilo ali é eficiente. Numa situação realística, uma coisa que... Exatamente. Então a gente começa a desplugar essas coisas e fica um pouco perigoso, enfim. Eu acho que o jiu-jitsu está passando por esse momento. Por esse processo. que o karatê já passou um século atrás. Queria também escutar um pouquinho a sua visão dessa desconexão dessas coisas, principalmente, eu acho, da defesa pessoal. Porque eu acho que a filosofia talvez já aconteceu há muito tempo atrás. Eu acho que quando foi inserido na cultura brasileira, talvez a própria família Gray isso não levou tanto. Mas você sabe, André, aquilo que você falou aqui, a gente conversando, você falou para mim assim, o treinamento do jiu-jitsu acabou me remetendo, me trazendo para essa questão do autoconhecimento, de uma evolução individual como ser humano, como pessoa. E isso acaba fazendo com que você se torne um cara mais respeitoso. A gente sabe disso. A gente quando é garota, a gente é impiedoso, é normal, a gente é mais poderosão, às vezes quer brigar, quer afrontar, e até uma questão hormonal mesmo, a gente acaba sendo meio galinho de briga. Mas à medida que a gente vai evoluindo, hoje eu acredito que a minha técnica seja infinitamente superior do que quando eu era garoto. Apesar de eu estar com 54 anos, eu ainda tenho uma boa forma física, consigo colocar em prática, mas eu, a chance de eu agredir uma pessoa na rua hoje em dia, é extremamente distante da minha vida. Eu jamais imagino eu tocando em alguém, tocando no outro ser humano, uma vez que eu tenho palavras como argumentos e tem aí, teoricamente, o Estado para proteger a gente, então a gente não precisa bater em ninguém. Mas isso é o quê? Isso é um processo que a arte marcial, ela por si só, ela vai trazendo. Então, acho que no primeiro momento a gente se distanciou, mas quando você vê a própria família, a própria família Grecia, você vê que eles foram mudando o posicionamento deles em relação à arte, à técnica, ao longo do tempo. Hoje em dia, a maioria deles preconiza, propõe um treinamento mais voltado para o respeito, para a disciplina, para a filosofia, eles mesmos, eles mudaram o próprio discurso. É uma coisa inerente da arte marcial. Eu acho que também começou, eu acho que isso até ontem, existem até estudos, que começou a expulsar de certa maneira as pessoas porque nem todo mundo quer passar por um treinamento um pouquinho mais rígido, quer ser competidor, quer botar a cara, enfim, então acaba se machucando, você pega uma pessoa, sei lá, um empresário, um artista. São pessoas que realmente não podem, não pode ar. O cara mexe com a mão, vai mexer com a mão, eu tenho esse caso. Cirurgião plástica também tem. Ele às vezes fica com receio, então assim, não dá para a gente ter o mesmo tipo de treinamento, um treinamento específico para a competição com um cara desse. Não tem como. Mas tem como você dar muita coisa, eu acho que de novo, muita ferramenta, importante para o cara no dia a dia dele, nessa jornada da arte marcial, de evolução, conhecimento, a gente pode falar aqui, por exemplo, a disciplina, você já chegou aqui para mim e falou um negócio que eu acho que, e hoje até uso, eu tenho discursos de trabalho, o quanto a disciplina é importante. É fundamental. A gente começa a falar até que a disciplina é igual, ela deixa você, quer dizer, ela te condiciona a você criar coisas, realizar coisas que você talvez não... Como é que você conseguiu fazer? Como é que você faz tanta coisa? Meu irmão, porque eu tenho disciplina. Disciplina. Eu vou acordar daqui até essa hora que eu vou estar fazendo isso, depois eu vou estar fazendo isso, 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 e vou estar fazendo mesmo. Direção, exatamente. Porque muitas pessoas querem fazer muita coisa, mas não vão conseguir porque não conseguem ter talvez essa disciplina. Você me deu hoje uma aqui, porra, meu irmão. Eu falei, cara, eu tenho um problemaço com o tempo, já faço coisa para casa. Não pode, você quer ver uma coisa? Eu já vou começar a fazer um coach aqui para você. Muda no teu discurso, eu tenho. Você não se apropria disso. Você está fazendo, eu tenho um problema que eu faço isso. você está se apropriando da falta de tempo como se fosse uma coisa sua. Não, não, não. Eu estou com um problema de falta de tempo e vou resolver. Se torna um desafio. Porque o problema, bicho, ele é um problema enquanto você não vê solução. A partir do momento que você vê solução, se torna um desafio. Desafio para a gente que tem a mente faixa preta é o quê? Conquista, cara. Bora, é desafio? Então vamos vencer isso aí. Então basta você objetivar. Eu falo aí no livro, tem um capítulo todo dedicado ao foco e a disciplina, né? E a disciplina, cara, é uma coisa assim que você ou tem ela por escolha própria ou você acaba sendo obrigado. Porque o cara que está na linha de montagem, que para mim isso é uma linha de montagem que a gente vive, né? Sendo o peão ali no tabuleiro da vida dos outros. Então o cara que está na linha de montagem ele é obrigado a pelo menos cinco vezes por semana a acordar cedo, engolir uma comida, partir para o trabalho, depois pegar um trânsito desgraçado, seja na condução ou no carro dele para voltar para casa e isso é todo santo dia. Isso é a definição de disciplina. O cara faz todo dia a mesma coisa sistematicamente. Só que o cara está fazendo o quê? Para os outros, para a vida dos outros, para uma coisa que ele não queria. Então basta que o cara escolha. A partir de hoje eu vou ser extremamente disciplinado para mim. Eu vou ler as minhas dez páginas por dia. Eu vou fazer uma pós-graduação por ano. Porque é uma pós-graduação por ano, cara, que você faz. Se você escolhe o teu tema do teu trabalho, nós somos educadores físicos. Meu irmão, vou fazer, vou ler livros de anatomia humana para entender como é que é o corpo humano. Um ano, lendo 15 livros, bicho, de anatomia. No outro ano, vou entender de biomecânica. Como é que funciona para gerar energia? Quais são as alavancas necessárias? Bom, cara, quando você vai ver daqui a cinco, seis anos, você cresceu profissionalmente absurdamente. E se você ganhava ali, aquilo que eu falo sempre, quatro, cinco, seis mil reais, que é ali uma média da classe média brasileira, você rompe essa barreira, aí vai dez, quinze, vinte, trinta, e o céu é o limite, vai embora. Agora, é necessário o quê? O que tem na arte, Marcel, aquilo que a gente empregou para ser faixa preta, para se tornar uma faixa preta, que é o quê? Ir para a academia todo dia, recorrência, consistência. A gente tem que ter isso na vida da gente. Então, quando você... E é exatamente o mesmo caminho, cara. Você chega lá na faixa branca, você não vai ficar na faixa azul em duas, três semanas. Você vai levar ano para chegar na azul. Às vezes, você leva três, quatro anos para chegar na azul. Aí você pega azul, leva dois para chegar na roxa. Aí você leva mais um ano e meio para chegar na marrom. Daqui a pouco, você leva mais um ano para chegar na preta. Por quê? Porque o crescimento é assim. No começo, ele é devagar, devagar, devagar. Daqui a pouco, você entra num nível que você começa a subir, a subir, a subir. Meu irmão, e aí não para mais. E é a mesma coisa na vida da gente, cara. O cara acha que vai investir um dinheiro agora na bolsa, vai investir 10 mil na bolsa. Daqui a um ano, eu estou rico. Esquece. Daqui a 10 anos, ele está rico. Se o cara souber investir e for trabalhando com esses 10 mil reais, daqui a 10 anos, ele está rico. Por quê? Porque ele teve tempo de maturar, de construir o caminho dele. É a mesma coisa com profissão, é a mesma coisa com casamento, é a mesma coisa com arte marcial. Em 10 anos, você se torna um puta de uma faixa preta. Mas em 2, 3 anos, não, esquece. Não vai ser. Não tem como. Não tem como, cara. Entendeu? Então, essa percepção de valor que a arte marcial traz para a gente, isso é para a gente levar para a vida. Eu entendi lá atrás. Cara, a minha faixa branca foi quebrar pedra. Eu quebrei pedra para caramba na faixa branca. Aí passei para azul, quebrei mais pedra, mais pedra, mais pedra. Roxa, começou a melhorar. Marrom, daqui a pouco, pum, preta. Aí eu não parei mais de quebrar pedra por opção. Eu falei, quero cada vez mais. Mas é de cada um. Mas é isso, esse caminho está aí delineado para a gente. E uma coisa muito importante, André, é para você ter a disciplina e para você manter o teu foco, você conseguir visualizar aquilo que você deseja por trás dessa ação. Se eu ler, vou trazer sempre para isso aí, se eu ler essas 10 páginas por dia, o que vai acontecer com a minha vida? Eu vou alcançar o que eu quero lá na frente. Isso aqui vai me trazer. Eu sempre falo, eu peguei agora um super amigo meu que está fazendo o trabalho físico comigo, que ele teve uma lesão no ombro. O cara é igual a gente, gosta de lutar, gosta de surfar. Ele veio vindo, o médico falou para mim que eu nunca mais vou poder pegar onda, não vou poder mais fazer malhágua. Eu falei, bicho, vem comigo aqui, vamos treinar, vamos ver o que a gente faz aqui. e comecei a dar para ele todo um trabalho de entendimento do corpo dele, como é que o corpo dele funciona, da origem, desde o acionamento do core, da própria percepção, do equilíbrio, para que ele pudesse voltar até a vida dele que ele tinha antigamente. Bicho, e aí eu falo para você, ó, bicho, eu sei que isso aqui é chato para caramba que eu estou te dando. Esse passo a passo é muito chato. Mas bota na tua cabeça uma coisa, esse passo a passo chato é que vai te levar para dentro do mar de novo para você pegar as tuas ondas de novo. Cara, dois, três meses fazendo chato para caramba, o cara focado em pegar onda. Quatro meses depois o cara entrou na água pela primeira vez, pegou as ondas, ficou feio, falou, caraca, irmão, não acredito. O cara falou que ele nunca mais ia fazer um supino na vida, estava fazendo um supino já com 40 quilinhos, que não é muita coisa, mas mantém ele funcional para poder subir na prancha. Então, quer dizer, é questão de foco, de direção e de enxergar o benefício que você vai ter em fazer a coisa. E a arte marcial te traz isso. Cara, se eu vier para a academia todo dia, se eu me empenhar, se eu treinar, eu vou ser faixa preta e eu quero ser faixa preta. E é a mesma coisa, a gente traz isso para a vida, entendeu? Total. Fazer esse foco, essa direção. Já que você falou dessa parte física, você é um cara que fala um pouquinho da força, inclusive da importância disso. Você é um cara forte, dá para ver que você trabalha isso e, de certa maneira, como eu falei assim, a força tem a sua importância na luta também, e na vida, eu acho. Claro, claro. De novo, como um todo, você tem uma estrutura forte. É fundamental para tudo, André, para a saúde, para a longevidade, para a qualidade de vida. Eu sou educador físico há mais de 30 anos e, hoje em dia, depois de passar por inúmeras escolas, por inúmeros cursos e pós-graduações e entendimento da motricidade humana, eu tenho a convicção de que a musculação, o trabalho de desenvolvimento de força, ele é a atividade mais completa e mais essencial para o desenvolvimento da qualidade de vida humana. Você é capaz de, através da musculação, você pegar um senhor de idade que tem deficiência mecânica, motora, que tem um problema de coluna, problema de joelho, e colocar a pessoa funcional de novo, porque a força é fundamental para quase tudo que você precisa fazer. na arte marcial também. A gente falou, a gente sabe que a técnica é determinante, a técnica elevada ela supera a força, mas a gente sabe que a força ela é em conjunto com a técnica, ela é um agregador maravilhoso, porque o cara que detém o conhecimento refino técnico e tem a força necessária para conter, para se sustentar, para levar, para trazer, primeiro, ele ganha muito mais longevidade dentro do treinamento dele por conta de proteção articular, de estabilidade articular, e outra, ele vai conseguir encaixar as posições dele com muito mais punjança, muito mais pressão. Então, quer dizer, é um treinamento que tem que constar da vida de qualquer atleta ou de qualquer ser humano. Eu sou partidário do treinamento de força para qualquer um, todo mundo tem que treinar força. É porque, às vezes a gente fala, quando o atleta ou quando o aluno usa força, provavelmente ele vai cansar mais. É, mas tem a diferença entre força e grosseria, né? É porque o cara faz grosseria, né? Estou justamente provocando para tentar deixar muito claro o sentido da força que você fala, que eu acredito também, eu vejo isso, inclusive, eu vejo isso como um benefício que a arte marcial pode trazer também. Sim. De novo, reforçando a importância. Então, uma coisa que é muito falada é essa. O cara faz muita força. Se o cara ficar na dependência da força, ele, porra, ou ele vai cansar mais rápido ou ele vai até se machucar. Sim. E a outra é o seguinte, se o cara também fica na dependência da força, provavelmente ele vai durar menos tempo. Durar menos tempo porque, porra, vai se machucar, o cara vai ficar mais velho, não vai ter mais a força de garoto que ele tinha, né? Então, ele não vai conseguir fazer o que ele fazia. Mas você sabe que tem um ditado que diz assim, a única coisa que sobra para velho é força. Você vê que tem uns coroa que tem a força de maluco, né? Não, porque a força é como qualquer valência, mas a força, mais especificamente, ela é treinável até idades avançadas. Você consegue ter ganho mesmo de força. Mesmo que você já esteja na terceira idade, você é um cara que nunca treinou força e começa a treinar a tua força, ops, ela dá um upgrade bom. Claro, se você é um cara que sempre treinou em alta performance, quando você chegar na terceira idade, você vai ter um decréscimo nisso. Mas se você nunca treinou em alta performance e entra na terceira idade e começa a dar um treino mais técnico, mais bem elaborado, você tem um acréscimo de força mesmo já estando na terceira idade. Quando eu falo força, André, lógico que eu não quero dizer a grosseria, aquele cara que fica fazendo força explosiva o tempo todo durante o treino e segura ou força isométrica que é aquele que segurar e manter ou força explosiva que é ficar esperneando igual um sirina lá do tempo todo. A força é pontual, até porque a gente sabe que quem tem técnica não precisa fazer força. Ela é pontual, por exemplo, no momento em que você chega no limiar de um estrangulamento, é aquela hora que você vai dar uma pressão extra, porque você tem uma capacidade contrátil muscular muito maior do que o cara que não treina a força. Então, são momentos pontuais onde a força vai ser determinante. Um estrangulamento que às vezes o cara ia conseguir resistir e o cara botou o queixo no meio e está resistindo, mas você com a punjança o cara não consegue resistir porque ele sabe que vai quebrar, ele sente que vai quebrar exatamente por conta da força. Eu sinto isso muito em mim, eu sou um cara que treina força em alta performance a vida inteira e muda o jogo, inclusive com caras mais pesados, quando eu vou treinar o cara mais pesado o cara fala porra, impressionante a força que você tem para o teu peso, exatamente por conta do trabalho de força, mas não que eu faça a força no treino o tempo todo, sempre treino solto, mas nos momentos em que você tem que conter o cara, a força está ali. E a força, ela te dá uma coisa que não é secundário, mas ela está ali junto sem que você precise fazer força que é a estabilidade articular. Você tem as articulações muito mais estáveis, ombro, cotovelo, joelho, quadril, isso tudo é mais estável. Imagina assim, tirante de lona de circo, afrouxou a corda, a lona fica frouxa, se você esticar a corda, a lona dá aquela esticada, é mais ou menos isso, o cara que treina a força, os tirantes que são nossos tendões e ligamentos, eles estão sempre trazendo a tua musculatura ali para um tônus maior e deixando as suas articulações mais estáveis. Então isso é para o treino, para o alto rendimento então é fundamental, o cara tem que ter isso. Entendi. E tem alguma coisa assim, já que você tem essa, também esse conhecimento aí na parte de educação física, enfim, tem alguma teoria, algum caminho assim que você goste mais, alguma coisa que você fala assim, porra, cara, eu sigo um pouco esse caminho aqui, enfim, para o treinamento de força. Cara, você sabe que a arte marcial, ela é o sistema mais antigo de preparação física que existe, a gente estuda a educação física e a gente vai ver os primeiros sistemas de treinamento físico, a arte marcial era o primeiro e mais completo. Tem outros, mais antigos até, como a yoga, que são sistemas de treinamento, mas que não tem a complexidade que tinha a arte marcial. Por quê? Na arte marcial treinava-se a parte cardiopulmonar, treinava-se a parte de flexibilidade e mobilidade articular, a parte de força e a parte de força explosiva. Isso é praticamente um treinamento de um atleta de alto rendimento, quando a maioria das modalidades trazem muito para a prática daquilo que elas fazem. Então, se depende mais de mobilidade, de flexibilidade, você treina muita mobilidade e muita flexibilidade, mas acaba não treinando a força. E a força, quando eu digo a força inespecífica, a força de maneira geral. Já a arte marcial já fazia isso, já tinha práticas muito antigas da arte marcial, uma técnica chamada rojou-undo, que era praticamente a musculação, só que com o que se tinha. Os caras levantavam um vaso com a ponta dos dedos, trabalhavam o trapézio, seguravam dois jarros enormes, ficavam fazendo uma maromba mesmo, fazia a barra, flexão paralela, flexão no polegar, flexão nos dedos, tudo isso para fortalecer as articulações e tornar lá a técnica mais eficiente na hora de utilizar. Então, um sistema que eu gosto muito, eu uso até hoje, que para a gente que treina a arte marcial já em performance, não é legal você se estenuar em outro treino. Qualquer outro tipo de treinamento tem que ser coadjuvante, ele tem que te auxiliar para que você leve a tua arte marcial para o nível que você quer. Então, se você dá muito foco para a musculação, muito foco para o alongamento, muito foco para a corrida, você vai acabar tirando energia e tempo de treinar a tua técnica. Então, preconizar sempre o treino mais otimizado e mais inteligente para isso. Por exemplo, eu trabalho com os meus atletas, seja eles profissionais ou o pessoal ali que faz a preparação física comigo, é sempre um trabalho curto de força, porque força a gente sabe que hoje em dia é que ela é neurológica, ela é um campo do teu cérebro que você treina para ele recrutar as unidades musculares que você precisa para fazer o movimento. Então, você fazendo pouca repetição com a carga certa e no intervalo certo, você já estimula esse campo. Então, hoje em dia, por exemplo, eu treino para mim cinco repetições de cada movimento. Eu pego lá o supinão, boto lá, faço um aquecimento técnico para ativar toda a musculatura envolvida, carga, cinco repetições. Cara, dá um resultado louco e sobra gás a rodo para você treinar depois do que você quiser à vontade. E quando o pessoal faz o trabalho que é feito na maioria das academias, o brasileiro tem muito essa cultura do bodybuilder, né? Malha até a falha mecânica, até não aguentar mais, até queimar, não sei o que lá. Pô, isso estenua o cara. O cara, quando vai treinar, o rendimento dele acaba sendo prejudicado, entendeu? Eu vi uma vez de um treinador do Sampierre, o cara falando uma coisa que me chamou atenção, eu uso isso para outras coisas, inclusive, né? Assim, que ele fala o seguinte, cara, consistência é melhor do que intensidade. Sim. E ele fala justamente isso, ele fala, não adianta você levar o cara para exaustão. Isso aí. diário, você vai de um pouquinho, de cada um pouquinho, um pouquinho. Essa é a cultura do powerlifter, né? Quem é um powerlifter? Aquele cara que levanta peso pra caceta, você vai nas Olimpíadas, o cara tira meia tonelada do chão, como é que os caras treinam? Estreinam assim. E é impressionante, André, como é que eles têm um pensamento que eu chamo de pensamento macro. Eles veem o quadro final, o quadro todo, eles não veem só o momento ali, o cara chega na academia e quer botar peso, quer botar peso, quer botar... Cara, os caras às vezes aumentam a carga deles meio quilo por semana. Bota uma linha de 250 de um lado, 250 do outro, ele fala, porra, só que ele sabe que quando ele faz aquilo, ele não tem falha mecânica e aí ele continua em evolução. E aí ele vai na outra semana mais meio, mais meio, mais meio. Quando você vai ver, o cara tá levantando 200, 300 quilos e o outro lá que começou já com 100 quilos tá nos mesmos 100 quilos. Porque o cara vai naquilo que você falou, na consistência, na recorrência do treino, do estímulo e vai gradativamente subindo. É mais ou menos o que eu faço pros meus atletas, essa linha aí. Show. Vamos falar um pouquinho, cara, vamos voltar um pouquinho agora pra tua história, né? Porque, assim, legal que você já falou muita coisa, muito interessante, cara, e que eu realmente, eu, assim, eu sou um cara que eu fico pesquisando, um cara que eu olho, assim, muito, uso como referência, como eu falei no início, é você, esse teu conteúdo, né, cara? Não só técnico, mas, enfim, de história aí, o quanto você pesquisa, o quanto você... De valor agregado. Total, e até de experiência que você já teve, né? Eu queria só falar, assim, um pouco do teu início, assim, da jornada, Por que que você teve, inclusive, essa cabeça, como você falou, essa cabeça de faixa preta e essa cabeça pra seguir com tanta convicção, né, cara? Nesse caminho, nessa jornada, nesse entendimento, nessa coisa tão detalhada, enfim, refinada que você tem da arte marcial. Vamos lá. Bom, vou rapidinho, tá? Meu pai era lutador profissional de boxe, então, já tinha dentro de casa um doido lá que gostava de sair na mão toda hora. Eu e meu irmão, meu irmão mais velho, a gente com 5, 6 anos, já saía na mão lá com luva de boxe, meu pai, esquiva, abaixa, vai, pendula, vem pra cá, coisa de louco. E eu, como qualquer adolescente da minha geração aí, década de 70, década de 80, eu era apaixonado pelo Bruce Lee. Pô, de Gospor, via aquela coisa no cinema fantástica e tinha aquela vontade louca de aprender. Cara, eu me mudei pra zona sul do Rio de Janeiro quando eu tinha uns 11, 12 anos de idade e ali comecei a ter um contato pesado com muita gente que treinava arte marcial. Até então, eu morava em São Paulo, eu não tinha essa coisa, quase não via arte marcial. Pô, fui morar no Leblon, cara, todos os meus amigos, cada um fazia uma modalidade, um fazia capoeira, outro fazia judô, outro karate, outro jiu-jitsu. Cara, e aí, por intermédio desse meu amigo, eu fui fazer jiu-jitsu lá com o Carlos Greis. Pô, achei fantástico o negócio, só que muito caro, meu pai não quis pagar. Bom, enfim, acabou que eu fiquei ali no Leblon conhecendo a galerinha, porra, conheci um pessoal do karate e fui assistir uma aula. Porra, a hora que eu entrei, que eu botei a cabeça na sala, o cara deu um chute na cabeça do outro maluco, caiu apagado, eu já falei, opa, eu quero fazer esse negócio aí, meu irmão, gostei. E fiquei ali, cara, e dei a sorte de cair na mão de um cara que era um cara fora da curva, professor universitário, professor da Gama Filho, professor da Escola Naval, um cara que era um educador físico, além de ser um mestre em karate, e um cara que tinha uma visão muito aberta, a cabeça muito à frente do tempo dele. Infelizmente, o cara faleceu muito cedo, assim que eu peguei minha faixa preta no karatê, ele faleceu logo em seguida, e aí eu fiz a maioria da minha estrada aí sozinho. Como competidor de karatê, eu tenho mais de 180 combates esportivos, eu fui 14 vezes campeão brasileiro, eu fui bicampeão pan-americano, fui campeão sul-americano, fui vice-campeão mundial quatro vezes. Eu gosto sempre de dizer assim, vice-campeão mundial no karatê é um pouco mais complicado, porque as pessoas falam, porra, eu sou campeão mundial de jiu-jitsu, sou vice-campeão mundial de jiu-jitsu, eu também fui vice-campeão mundial de jiu-jitsu, quando o meu primeiro campeonato, mas eu fiz três lutas, eu fiz duas lutas e na terceira eu perdi, fui vice-campeão mundial. Karatê, bicho, eram 16 a 18 lutas, e assim, dois campeões saem, um de luta e um de catar, e às vezes um campeão de jiu-jitsu sai 40 campeões, porque são 10 categorias de peso e 4 de faixa, aí sai gente pra caramba campeão. Para ser campeão de karatê, bicho, era uma guerra, eram 16, 18 lutas, no mesmo dia você saia quebrado no final do dia, e é aquilo, subjetividade, então muito difícil, eu bati na trave quatro vezes, duas vezes na luta, duas vezes no catar, então, fui levando a minha carreira aí. Chegou um momento, cara, que eu falei assim, a competição me deu tudo que tinha pra me dar, e o karatê, quem conhece karatê sabe que tem toda uma parte técnica que é muito mística, digamos assim, aquela coisa dos catars, daquela movimentação que é feita no ar, e aquilo tudo, André, pra mim, como uma pessoa que já começava a estudar educação física, e entender do movimento humano, aquilo tudo era muito fantasioso, mas eu falei, cara, como é que o cara consegue fazer uns negócios desse maluco aí que ninguém, ninguém consegue colocar em prática, né, porque assim, eu sempre, sempre, desde sempre, eu ia pra academias especialmente de luta livre, eu frequentava muito a Budokan, que era lá no Estácio, Mestre João Ricardo, onde ia lá Marco Ruas, Hugo Duarte, Denilson, Eugênio Itadeu, aquela galera toda da luta livre, ia pra lá e a gente saía na mão, cara, e você vê um monte de movimento dentro do karatê, dentro do kung fu, cara, você não consegue usar aquilo, você não tem como usar, por mais que você treine, eu era um cara que treinava, porra, eu chegava a treinar seis horas por dia, às vezes, eu era extremamente obstinado e não conseguia colocar em prática, aquilo começou a me incomodar, me incomodar e eu comecei a vasculhar, futucar, tive a sorte de conhecer um mestre que tinha uma biblioteca absurda, foi um cara que morou no Japão seis anos e ele, quando regressou pro Brasil, ele trouxe uma biblioteca gigante com um monte de coisa sobre arte marcial e eu comecei a treinar com esse cara e comecei a estudar dentro da biblioteca dele, isso começou a abrir minha cabeça de uma maneira, né, e esse cara, André, era um cara que fazia um karatê que ninguém nunca tinha visto e ele era um cara que conectava o soco, o chute com projeção, quedas e ia puxar um pão, finalizava, porra, eu nunca vi essa história, eu quero aprender isso, e o cara me falou, olha, o treinamento, antigamente, era todo voltado pra defesa pessoal, não existia competição, tá, então, na defesa pessoal, como é que você vai idealizar um sistema de combate que não entenda que dois homens quando se degladiam se agarram, a gente vê, que a gente acabou de ver aí, Mike Tyson e Roy Jones Jr., é clinche o tempo todo, 90, 80% da luta é clinchado, como é que o cara vai montar um sistema de defesa pessoal sem entender que isso pode acontecer, então esquece, esse karatê que você vê aí, que você tá treinando, é um esporte de combate, não é uma arte marcial, e aí que eu comecei a me ligar e me dar vontade de vasculhar cada vez mais, e aí eu comecei a futucar, livro daqui, livro dali, paciência de louco, pra ficar ali vasculhando a coisa, e comecei a enxergar a arte marcial por um outro prisma, de uma outra maneira, enfrentei muita barreira, muito preconceito no começo, muita gente vinha contra, porque eu comecei a pregar isso, falei, olha só, o karatê tem, e batia de frente com as pessoas, o karatê não tem queda no karatê, o karatê não tem técnica de queda, e aí cara, eu encontrei um livro de 1922, de um dos precursores do karatê, onde tem um capítulo inteiro sobre queda, aí tu faz, porra, bicho, agora não, né meu irmão, agora eu tenho uma ferramenta aqui, uma arma que ninguém tem, eu falo, meu irmão, já leu o livro do mestre tal? tá aqui ó, página 244, throwing techniques, eu falo, tu não fala inglês não, tá bom, vou traduzir pra você, técnica de projeção, cara, queda, aí pôr as fotos, as quedas, e aí ninguém começou a ceder aos poucos, né, eu fiz toda uma releitura, peguei todos os katas que tem no karatê, e fiz uma releitura de todas as técnicas, movimentos, onde nego, mostraram que você tava saltando por cima de uma espada, eu vou lá e mostro que é uma técnica de seoi, simples, caindo com estrangulamento, totalmente avesso a tudo que foi ensinado no último século, então, no início, barreira pra caramba, muita gente indo contra, mas depois, agora, aos poucos, as pessoas tão se abrindo, e a coisa tá ganhando corpo, a coisa tá andando, entendeu? É, não, o legal, cara, é que você trouxe pra uma realidade, né, de novo, assim, não só uma realidade dessa parte física, mas toda essa parte emocional que eu acho que, porra, é muito importante. Tá tudo linkado, Tá tudo muito linkado. Eu vi uma outra conversa que eu achei interessante, que você fala assim, porra, antigamente, os caras treinavam pra proteger de espada, enfim, né, você falou isso até? Exatamente. Agora, meu irmão, agora, agora... Qual é a chance de você encontrar um maluco com uma espada na rua hoje em dia? Tu não vai encontrar. Uma bodurna, não é a bodurna? Mas tu pode encontrar um cara querendo te dar um soco na cara, ou pior. Um garotão ali que treina no jiu-jitsu, entendeu? Tomou uma cerveja extra ali no bairro e vai querer te dar um morotegaro, uma baiana. Exatamente. Entendeu? Vai montar, como é que você se defende nessa situação, mas a pior situação que eu acho que também tem muito hoje, aí é onde entra o outro lado, inclusive, que a gente tá falando, é, porra, tem muita gente armada, irmão. E tu não vai trocar com uma... Então, assim, o que que vai, o que que talvez vai te dar um condicionamento, principalmente emocional, pra você lidar com aquela situação? Porque, se você fica no nervosismo, se você entra... Acaba fazendo... Vai dar merda. Ah, vai dar merda. Né? Então... O que eu costumo falar pra isso, André? Eu já trabalhei também muito tempo com... Com o Grumec, né? Que era mergulho de combate. A galera só que ia pro pau mesmo, pra guerra. Então, os caras tinham que saber técnicas de desarme. Sim. Então, a gente treinava essas técnicas. Trabalhei com agentes penitenciários também, os caras também precisavam saber desarmar, especialmente arma branca, estoque, faca, essas coisas. Agora, pra pessoa comum, cara, se você... Pode ser faixa preta da luta que for. Se você não tem um treinamento específico pro desarme, não tenta. Nem tenta. Exatamente. Eu fiz um curso com o Sérgio Inácio, cara, porra, ele... De um mês. E ele toda hora falava, irmão, o pai sabia, mas não faz. Não faz. É aquilo, é aquilo assim, tá ali. E aí, onde é que você vai usar isso? Se você tá na iminência de ser executado. Exatamente. O cara vai te matar. Exatamente. É o que ele fala. Porque se não, cara... Meu irmão, dá o relógio, toma o relógio. Dá o anel, toma o anel. Dá a carteira, dá o carro, toma o carro. Meu irmão, dá a mulher, essa foi muito chadá também. Vai embora, leva embora. Aproveita, aproveita e leva. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, toda vez que eu treinei, cara, e olha, eu vou te falar, eu tenho um conhecimento grande sobre técnicas de design. Quando eu ia pro Grumet, que eu gostava de fazer uma palhaçada, eu sempre chegava lá, eu sou um cara, não sou um cara grande, e bota uma camisa preta um pouco mais larga, eu fico com um chassi de grilo, o cara me olha e fala, esse professor aí não vai dar não, eu vou quebrar ele. Chegava lá, eram os meninos de 1,80m, tudo cevado, quem que é o melhor atirador aí do batalhão? Aí o cara, tenente, 7,65, por favor, sai de forma, fora de forma, desmunicia tua pistola aí, encosta onde você quiser no meu corpo. Aí os caras, tirava a munição pra não acontecer acidente, todo mundo invariavelmente vinha pra nuca, André, o cara bota na nuca e mete o cano na tua cabeça. Bom, aí eu começava, então, nessas situações, é fundamental, aí começava um blá, 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 aí daqui a pouco o cara, afrouxava o braço, na hora que o cara afrouxava o braço, eu virava e pau, tapava no meio do escolo, tomava a arma maluco, porra, posso fazer de novo? Claro que não, volta pra forma. Aí eu falo assim, gente, tirar a arma do cara, o cara tem que estar muito distraído, você tira de qualquer um, até de um especialista. Agora, na situação de risco, quando o cara está ali adrenalizado, com o dedo no gatilho, bicho, não tenta, submissão, evitar tudo que confronte o cara, nada de olho no olho, abaixa o olhar, submissão, palma da mão pra baixo, tudo que ameaça o cara, peito muxo, tem toda uma linguagem corporal que passa pro cara, submissão. E aí o cara faz o quê? Ele para de se preocupar com você e começa a se preocupar com o entorno, André, entendeu? Porque ele vê assim, esse aqui está dominado, esse aqui é frouxo. Aí o cara começa a ficar preocupado se tem alguém na cobertura, se vai acontecer alguma coisa. Se for pra dar o bote, é nessa hora. Mas mesmo assim, cara, relógio, relógio, carteira, não dá tudo, bicho, não dá a tua vida, né, cara? Porque é aquilo, a gente tem uma estatística pesadíssima contra, é 96% das tentativas contra arma de fogo acaba em óbito, tá? Agora, a boa notícia, 100% dos óbitos eram de pessoas que não sabiam nenhuma técnica. Então, já pelo menos melhor. Mas a ideia é, bicho, se não sabe, não faz. Eu até uso muito isso na arte marcial. Vou treinar chão com o cara, se eu não sei o que o cara quer, eu não deixo. É o tempo todo controlando a pegada, estourando, segurando, mantendo. O nego deixa o cara progredir, quando vai ver, tá lascado. Então, é mais ou menos isso. Bicho, eu não sei fazer, eu não vou fazer. Então, é não reage, eu sempre falo isso. Muito bom. E você teve uma experiência aí, agora falando especificamente aí do UFC, enfim, você treinou duas grandes, enfim, duas grandes... Duas lendas, né? Digamos assim. Você teve essa experiência também, que eu acho que foi uma experiência muito rica, né? Muito legal, muito importante. Como é que foi? Como é que você chegou? Como é que você fez essa primeira conexão? Bom, o Vitor, né? Eu conheço desde sempre lá do Leblon, como eu falei, eu moro no Leblon e conheci o Vitor lá, o Vitor também morava lá. Eu treinei durante uma época, eu te falei, eu treinei com todo mundo, Teve uma época que eu treinei lá no Cláudio e Lucinha, treinei com o Toco, né? E o Vitor tava sempre lá, sempre aparecia lá, apesar de ser do Carson, ele morava por ali, o Altemi aparecia lá. E a gente começou a estreitar o laço nessa época aí, ele me via já, eu já era vice-campeão mundial de Karatê na época, campeão brasileiro várias vezes, aí ele já vinha atrás de mim, pô, Mestre, ele era um garoto, são 10 anos, 10 ou 11 anos de diferença pro Vitor, acho que o Vitor tá com 44, não é isso? 43, 44, eu tenho 54, 10 anos, então na época eu já tinha ali meus 27, 28 anos, o Vitor era um garoto de 17, 18 anos, e aí ele, porra, Mestre, como é que faz isso, como é que aquilo? Aí ia lá na minha academia, pô, me ensina uns alongamentos aí, ele era todo, perguntava pra caramba, bacana, e a gente foi estreitando o laço aí, até que ele viajou com o Carson, foi pros Estados Unidos com o Carson, e voltou, encontrei com ele, meu irmão, três anos depois, o bicho um monstro, com 116 quilos, sem pescoço, entendeu? Porra, bomba pura, eu falei, caraca, Vitor, o que que houve? Não, os caras tão muito grandes, o caramba, mas enfim, a gente ficou amigo nessa época, e ele saiu do UFC, teve um momento em que ele saiu do UFC, acho que foi depois, pra dar, não foi logo depois da derrota pro Randy Couture, não, da primeira, né, foi logo um pouco depois, e ele foi pro Pride, e eu lembro que ele no Pride, ele pegou, isso foi em 2000, olha isso, tá em 20, 21 anos aí, ele aceitou uma luta contra o Rich Herring, que era um cara que vinha ganhando todo mundo, e o Rich Herring tinha um background de Karatê, então ele me ligou, pô, pô, você não quer me treinar pra essa luta não? Falei, pô, Vitor, mas não é muito a minha praia, né, cara, eu não trabalho, ele, pô, eu falei, ok, o que você quer? Ele falou, o cara chuta muito, e eu quero entender como é que a gente faz pra anular isso, aí eu, ok, vamos lá, fiz uma estratégia pra ele, ensinei ele a chutar, porque eu acredito nisso, você pra saber defender uma técnica, você tem que saber como a técnica acontece, se você não sabe como ela acontece, fica mais difícil saber como anular, e aí a gente fez isso, fez esse trabalho, deu super certo, ele foi lá e ganhou do Rich Herring, que na época era o bicho papão, vinha ganhando todo mundo, uma luta amarrada, mas ele fez o que tinha que fazer, e aí dali eu senti um certo prazer naquilo, mas, cara, não era o meu objetivo, meu foco sempre foi crescer pra outro lado, né, pra outra direção, o tempo se passou, Vitor voltou pro UFC, saiu de novo, aí a carreira dele deu uma esfriada, e ele, aí em baixa já, me procurou de novo por México, vou fazer uma luta no Affliction aí, contra o, é, Jorge Santiago, se eu não me engano, olha, isso também tem bastante, foi em 2008, e aí eu comecei a treinar ele sozinho, era só eu que fazia todo o treinamento dele, musculação, treino técnico, treino de chão, tudo, estratégico, era eu que fazia, só que nessa época, André, eu já tinha linkado com um monte de clientes, que eu não tinha como largar, então o que eu fiz, eu treinei ele, e mandei um aluno meu junto com ele, o Jaime Sandal, que hoje em dia é um espica do Karatê, mais, mais feras que tem, não, é o veterinário? É o veterinário, ele mesmo, o moleque é, tem dois cachorros, o moleque é o bicho, cara, toda a vida, aí eu mandei o Jaime com ele, ele foi lá, tratorizou o Rich Herring, e aí meu irmão, ele ficou encantado, pô, mexe, fica comigo, fica comigo, só que, aí eu vou falar, porque eu já falei isso pra ele, o Victor é ruim de pagar pra caramba, então eu falei, vou fazer o que? Eu falo pra ele, então não tem pra ele, ele é ruim de pagar, eu falei, cara, não tem como eu largar o que eu estou construindo aqui, o que já estava em andamento na época, entendeu, cada vez crescendo mais, pra ir pra um incerto, entendeu, com uma coisa que eu não sabia se era assim, então eu falei, não, Victor, vamos manter assim, quando você precisar de mim, eu estou aqui, vem aqui, a gente treina, e aí assim ficou, a gente ficou oito anos nisso aí, o Victor vinha ao Brasil, treinava, aí eu passava pra ele estratégias, ele ia lá e lutava, até que chegou um momento em que ele teve uma outra baixa na carreira, ele falou, pô, mestre, preciso de você, e aí eu, ele perdeu, acho que ele perdeu pro Anderson, e na sequência perdeu pro, pro Chris Weidman, se eu não me engano, se eu não me engano, e aí ele veio pra mim, pô, mestre, estou precisando muito da tua ajuda, aí eu peguei o Victor, fiz um camp inteiro com ele, aí a próxima luta ele pegou o Dan Henderson, nocauteou, rápido, foi uma luta de um golpe só, a gente treinou exatamente aquela estratégia, aí pronto, não, eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você, só que na outra luta, o Victor é poderosa, se ele quando está perdendo, é o cara mais humilde do mundo, mas quando está ganhando, aí sobe nas tamancas, acabou que fizemos tudo errado, não deu certo o que era, ele não fez nada do que eu pedi pra ele fazer, uma estratégia completamente equivocada, botou muita gente no camp, virou uma bagunça do caramba, acabou perdendo, a gente se desentendeu, inclusive de grana, e aí eu acabei de falar, Victor, vamos deixar assim pra nossa amizade não abalar, e acabei separando dele, um ano e meio, dois anos depois, acho que uns dois anos depois, eu vi o Lioto, perder, sequencialmente, três lutas, sendo nocauteado três vezes, foi Luke Rockhold, Eoyal Romero, depois Derek Brunson, o Romero tudo bem, altíssimo nível, o Luke Rockhold, o cara tem um chão no auge, o cara em pé, maravilhoso, e um chão fantástico, ok, mas quando ele perdeu pro Derek Brunson, cara, eu não aguentei, por quê? eu fui treinado durante oito anos, seleção brasileira, com o pai dele, o pai dele era o técnico da seleção brasileira, eu fui atleta do pai dele durante oito anos, então, eu tinha um carinho muito grande pelo pai dele, e, eu tinha aquela coisa da bandeira do Karate também, aí o cara mandei um e-mail pro Lioto, falei, Lioto, tu vai ficar me fazendo passar vergonha, até quando, meu irmão? Porra, eu sei porque que você tá perdendo, eu sei que você tá fazendo de errado, e sei como é que a gente mexe nisso, meia hora depois do e-mail, bicho, toca o telefone, fala aí, Vinicão, beleza? Porra, o que que eu tô fazendo de errado? Falei, ah, meu irmão, não é assim não, vem aqui pro Brasil, passa uma semaninha, duas semanas aqui comigo, que eu corrijo que tá errado, ele, porra, meu irmão, como assim? Falei, o único jeito é isso, ó, não vou te cobrar nada, eu quero você aqui, por que que eu fiz isso, André? Tava lançando meu livro, era uma hora que eu precisava botar a cara na mídia, precisava botar a cara na mídia, falei, então cara, eu tenho essa ferramenta, eu vou entregar pra ele, mas ele vai ter que querer. Mas só te interromper um pouquinho, assim, falar com uma coisa que eu acho que é, de novo, assim, é muito importante, que é essa autoconfiança, né, porque assim, você tá falando com um cara que tá lá, num nível altíssimo, mundial, e você tá falando o seguinte, meu irmão, vem aqui que eu sei, eu sei o que você tá errando, e sei que eu posso, meu irmão, mudar. É aquilo que eu te falei, que a gente falou lá no começo, do Muxim, do Zanchim e do Fudoxim. Cara, André, eu passei, cara, 15 anos da minha vida, treinando, o dia que eu treinava pouco, eu treinava 4 horas, 4 horas por dia, passei mais de uma década fazendo isso, cara, era todo santo dia, eu entrava pra competir, eu fui campeão brasileiro 14 vezes, eu entrava pra competir, o cara foi um repórter, o que você acha? Eu falei, não acho nada não, bicho, eu vou ganhar. Aí eu falei, pô, que prepotência, não é prepotência, isso é arrogância, arrogar é tomar pra si o que é seu, ninguém treinou igual a mim, bicho, ninguém fez o que eu fez, eu posso até perder, o resultado pode não estar na minha mão, mas eu entrei aqui pra ganhar, o que eu fiz é pra ganhar, se alguém fez mais do que eu, esse cara pode levar, mas ninguém fez mais do que eu, eu tinha certeza disso. Mas ao longo, era o Zanchim, de novo, interrompendo de novo, ao longo dessa jornada aí, de uma porrada de vitória, teve derrotas também. Teve, pra caramba, tranquilo, na academia do dia seguinte, vamos corrigir o que tá errado, porque a gente só aprende na derrota, parece jargão, parece filosofia aí, de biscoito da sorte, mas é isso, cara, na vitória você não aprende, porra nenhuma, André, você aprende na derrota, e toda vez que eu perdi, eu falo assim, eu perdi pra mim, eu não perdi pra esse cara. Eu acho que é você falar o seguinte, porra, tô treinando, não tá adiantando, tô perdendo, tô dando tudo, tô treinando seis horas por dia, e porra, não... Cara, eu não sei se é uma particularidade minha, mas eu sempre fui um cara muito consciente, então assim, eu identificava o erro, o que que eu errei? Por exemplo, 1994, foi um ano que eu tava, bicho, eu ganhei todos os campeonatos, que você imaginar eu ganhei, caí na final do Campeonato Brasileiro, com um iniciante, o cara era faixa preta, mas era o primeiro Campeonato Brasileiro, da vida dele, ele chegou na final, o cara chega na final, não chega à toa, o cara era bom. Você falou como é que é, o Eduardo. O cara não chega à toa na final, mas era um desconhecido, o professor dele, que foi um dos maiores de todos os tempos, que era tricampeão invicto na época, eu caí na frente dele, ganhei dele três vezes na mesma competição, peso absoluto, e no equipe. Três vezes seguidas, a primeira luta do campeonato, eu escolhi lutar com o cara, porque era o quê? O sorteio, você pega assim, Rio de Janeiro, Belém do Pará. Eram duas vagas do Rio de Janeiro e duas vagas, para cada estado tinha duas vagas. Então, assim, caiu o Rio de Janeiro e Belém do Pará. Quem que eram os lutadores de Belém do Pará? Paulo Afonso, que era esse cara, que era o tricampeão invicto, ou o Shinzo Matida, que era o outro, que vinha comendo todo mundo. Então, e o outro Rio de Janeiro, era Rio de Janeiro e Mato Grosso. Mato Grosso, não. Eu não me lembro o estado, mas era um estado que tinha muito pouca gente de expressão, quase ninguém. Então, lá na hora, eram eu e o outro atleta, o outro atleta. Vamos tirar para o Impa para ver quem fica com o Belém do Pará. Eu falei, negativo. O Belém do Pará é meu, meu irmão. Aí eu falei, porra, o que foi? Bicho, eu quero ser campeão, eu tenho que ganhar do melhor, porra. Eu vou deixar para ganhar do melhor quando? Na final? Eu quero ganhar dele agora, meu irmão. Vamos embora. Primeira luta, Paulo Afonso, tricampeão invicto. Meti um impão nele de cara. Pum! Segundos de luta. Caraca, o ginásio inteiro, André. Falei, caralho, fodeu. Esse maluco aí veio para arrebentar. E não deu outra. E eu fui vestindo isso. Quando chegou na final, eu botei um salto alto desse tamanho, assim mesmo. Falei, porra, meti a porra da pessoa desse otário aí, três vezes, vou atropelar esse maluco. Bicho, o cara tirou um ponto, eu não sei de onde, tirou sangue das minhas costelas, aquela porra do que o cara me deu. Meu irmão, e o cara arrumou a bicicleta ali, eu não achava mais ele dentro do jogo, eu não conseguia mais achar o cara. Entrei, sabe, caralho, como é que eu tomei esse ponto aí? Pá, deixei subir. Perdi para mim. Não perdi para o cara, perdi para mim. Porque em todas as lutas, eu fiz o que tinha que fazer. Com ele, não. Porque eu subestimei. Então, já saí dali, não me autopunindo, mas entendendo que eu não podia fazer aquilo de novo. No outro ano, eu fui lá e ganhei. No outro ano, eu fui lá e ganhei. E, é isso. Sempre identificava como sendo uma falha minha. O meu entendimento é assim, André. O adversário que está ali na tua frente, ele não tem rosto, ele não tem nome, ele não tem identidade. Ele é um cara eventual que está ali. O adversário maior é você. Porque você está com você todo dia. E é através dos seus êxitos, dos seus acertos, que você vai chegar onde você quer. Então, não interessa quem está na tua frente. Aquele cara que está na tua frente é teu amigo. Ele está te ajudando a chegar onde você quer. Então, ele é um adversário eventual, mas não é um inimigo nunca. O cara que faz assim, vou meter a parada, eu não entendo, o cara. Bicho, porque o cara é teu colega de trabalho, ele está ali te ajudando a trabalhar, bobão. Se não fosse esse cara, você não estava ganhando o dinheiro que você está ganhando. Você não ia ser o campeão que você quer ser. Então, o cara não tem rosto, o cara não tem identidade, o cara não tem emoção pelo cara. Então, eu sempre consegui fazer isso. Eu acho que isso que me ajudou a ter essa visão, de olhar para o Lioto e olhar, cara, esse filho da mãe está andando meio passo para dentro da distância de todo mundo. E por que isso aconteceu? Porque o Lioto era um cara que tinha o domínio da técnica do Karate. Quando ele perdeu para o Shogun, a carreira dele entrou numa montanha-russa. Você vê que ele foi campeão invicto, 16 lutas, não perdeu um round no UFC. E aí perdeu para o Shogun. A carreira dele, por quê? Porque ele começou a questionar se aquilo que ele fazia era o certo. Ele não conseguiu ver nele o erro. Ele jogou a culpa para a técnica que ele treinava, o Karate, que estava errado. E aí ele fez o quê? Foi treinar o Muay Thai. E aí o que aconteceu? Ele não atingiu o nível de excelência que ele tinha no Karate no Muay Thai. E ele começou a ficar confuso com as distâncias, porque o Muay Thai é uma luta de colapso. Você entra na curta e troca. Karate, não. É uma luta de controle de distância. Você nunca deixa o cara entrar na curta. Você vai dominando a média, a longa. O cara entra, tu pega. O Lioto era mestre nisso, mas ele não era mestre em trocação. E aí ele foi para o lado da trocação. O que aconteceu? Ele nunca chegou no nível de dominância dessa técnica e acabou perdendo a excelência na outra, porque ele deixou de treinar a outra. E não adianta. Chegou a espada. Parou de afiar, perde o fio. Vai cortar uma, duas, dez, ela perde o fio. Você tem que parar e afiar de novo, cara. Então a técnica, o fundamento da técnica tem que estar sendo treinado diariamente. Então o cara domina a técnica, tem a maestria, mas se ele para de treinar o fundamento básico, ele perde, vai embora, cara. Então falei para ele, bicho, vem para cá que eu vou te mostrar o que é que está errado. E não deu outra. Botei o cara duas semanas. Na primeira semana ele falou, caralho, não é possível. Falei, é isso, é isso que está errado. Quer entender? Aí eu botei um esparro foda para treinar com ele e o cara não acertava, mas ele não pegava, não pegava. Na primeira semana apoiou igual ao Boa Ladrão, na segunda já não estava apoiando mais. E aí ele começou a entender que era um ajuste fino no fundamento da técnica. E a gente, com esse treino de fundamento, começou a mudar. Aí eu falei para ele, André, confiança. Eu quero um ano e meio para te deixar na melhor forma da tua vida, técnica e fisicamente. E aí foi dito e feito. A gente foi, emplacou quatro vitórias consecutivas. E o legal, mais legal, que você vai falar, esse cara é maluco. Eu chegava para ele e falava assim, você vai ganhar essa luta sim. Foi a primeira luta dele, foi com o Eric Anders. Ele falou, você vai ganhar por pontos no quinto round, vai ser foda, brigadura, você vai ganhar no detalhe. Foi a primeira luta. Aconteceu isso. Segunda luta, você vai dar um chute na boca do Vitor. Porque eu sei como o Vitor luta, eu sei qual é a brecha ali. O Vitor joga a cabeça à frente do quadril. Nocauteou. E eu falei para ele, segundo round. Eu falei isso na televisão. Eu tenho isso provado, né? Ninguém fala, caraca, não é possível. Marcelo Alonso, o que você acha? Eu falei, Marcelo, eu não acho não. O Lioto vai ganhar no segundo round com um chute na cabeça. Aí o Marcelo, pô, mexe, qual previsão é essa? Eu falei, anota aí. Pá, aí depois o Marcelo, caraca, Vini, como é que tu acerta essa porra? O Rafael Carvalho, primeira luta, luta de estreia no Belo Ator. Você vai ganhar por pontos e o detalhe vai ser a queda. Vamos treinar a queda. Eu chego, eu chego, eu pisava no aeroporto quando ele vinha me buscar e falou só, sabe como é que você vai ganhar essa luta? Vai derrubar esse maluco e vai dominar ele no chão. Aí ele, porra, você vai assim. E a gente queda, 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 chegou lá, ganhou a luta assim. Botou para baixo duas, três vezes, pegou costas, botou a guilhotina, o cara roncou na guilhotina, quase que ele finaliza, acabou o round. Falei, foi no detalhe do chão e a gente treinou para a camisa. Sempre assim, o outro, o Chelsea Sonnen, Joelhada Voadora, vamos treinar isso aqui, porque ele entra assim com a cabeça de lado. Bom, fomos acertando tudo. Então, bom, eu falei para o Chamele Lioto, falei, meu irmão, eu sei o que está acontecendo de errado no teu jogo, eu consigo identificar o que você está fazendo de errado e vem para o Brasil que eu vou te treinar. E falei, peraí, eu vou te treinar de graça, não preciso me pagar, mas tem que ser aqui no Brasil, eu não posso me ausentar. E aí, ele veio, na verdade, não tinha nenhuma luta marcada, então a gente ia só fazer esse ajuste técnico mesmo. Ele ficou, porra, encantado e nesse meio tempo, o Dana White liga para ele e fala só, estou com o evento do UFC em Belém do Pará, o evento não está vendendo nada, preciso de você para salvar o evento. E aí, ofereceu para ele o Eric Anders, que estava invicto, 9-0, nocauteando todos os adversários e o Lioto, no primeiro momento, não quis não. Falou, não, não quero não, não quero não, não, não está na hora, eu preciso de tempo para ajustar o jogo. Só que o Dana White falou, meu irmão, ou dá ou desce, se você não pegar essa, eu te demigo, está fora. E aí, ele foi obrigado a aceitar a luta. Aí, eu falei para ele, Lioto, o cara está nocauteando todo mundo, exatamente aquilo que eu te falei, porque ele não lutou contigo ainda, cara, você está em outro nível, esse cara é segunda divisão, você é a primeira divisão, você é um campeão. Aí, o trabalho mental, pá, 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 trazer. E o treino, botei ele num nível de treinamento que ele nunca tinha experimentado. Então, quando ele chegou para a luta, ele chegou confiante, apesar de vir de três nocautes traumáticos, ele ficou internado no hospital, caramba, isso mexe com a cabeça do lutador para caramba. Durante, eu levei um sparring, que é um cara fantástico, o Gregory Rodrigues, que é um monstro, é um espécime, que era todo dia, Paulo Pereira. Imagina, você sair, aquela saída da escola, todo dia tem aquele cara que quer sair na porrada contigo, o Lioto já acordava de manhã e já falava assim, meu Deus do céu, vou ter que brigar com aquele maluco de novo. E era todo dia, todo dia. Aí acabou que chegou, no dia que chegou, na hora da luta, ele falou, meu irmão, o Lioto foi assim, bicho, mais preparado do que eu estou, meu irmão, nunca me senti assim. Foi lá e fez o que tinha que fazer. Ganhou a luta do cara invicto, eu falei, vai ser a melhor volta do Lioto Matida, pegar um cara 12 anos mais novo, invicto, forte, e meter a porra dentro, vai fazer isso aí, vamos lá. O cara fez, a confiança dele foi lá para cima e ele falou, meu irmão, tem que ser você meu técnico. Eu falei, pô, Lioto, eu não posso, não posso, não dá para sair do Brasil. Quanto é que custa para você sair do Brasil? Eu falei, não sei, meu irmão, eu não quero, me faz querer. Aí chegamos em um acordo muito bom para mim e aí eu topei. Topei, fui para lá, fiquei com ele um ano e meio, dois anos, que foi o que eu falei que ia transformar ele em um atleta que ele tinha que ser, que ele não era. E eu fiz todo esse trabalho aí, desde a alimentação até o trabalho de desenvolvimento físico, técnico, tático, emocional. A gente fez todo um pacote. Eu ia para lá, André, ficava seis semanas inteiras com ele, dormindo na mesma casa, acordando de manhã, olhava para a cara dele e falava, o treino hoje é isso, o treino hoje é isso. Muito de feeling, muito de estar ali no dia a dia, trabalho que ninguém faz, é muito difícil de alguém fazer isso, estar ali exclusivo para o cara. Mas fui remunerado para isso. E aí, com o tempo, a gente acabou perdendo esse ajuste que a gente estava, porque foi tudo muito alinhado. Tudo que eu falava dava certo. Só que o preço que isso cobrava era alto. Um cara aos 40 anos de idade, que já tinha sido campeão, pô, numa mansão, lá em Palos Verdes, em Los Angeles, com a vida já com o burro na sombra, para o cara se motivar de novo, a passar por aquele perrengue, ficar seis semanas longe da família. Porque eu falava assim, eu fico longe da minha e não ganho 10% que você ganha, você vai ficar longe da sua também. E aí, ficava todo mundo numa casa, porque eu entendo que o lutador, quando ele fica muito ali com família, filho, ele amansa. E eu falava, vou tirar você de pé da família para ver como é que vai ficar bravo de novo. E não deu outra, deu certíssimo. Só que ele topou na primeira luta, amou na segunda, estava eufórico, na terceira, na quarta, ele questionou. Assim que eu cheguei, ele falou, pô, olha só, eu queria conversar com você, eu e meu irmão, a gente acha que talvez o treinamento esteja um pouco pesado demais, a gente queria ver. Aí, cara, eu sentei eles, os dois, numa cadeira, eu falei, senta aí os dois, por favor. Baixei um quadro negro que tinha lá na sala, aí coloquei toda a programação de treinamento, curva de nível, a porra toda. Falei, vocês estão entendendo o que está escrito no quadro? Aí ele falou, não, foi tão calabouro que vamos treinar, seus merdas. Porra, como é que vai discutir comigo treinamento? Só que criou ali uma animosidade, começou a questionar, e aquilo que eu te falei no início, cara, dúvida é a coisa mais corrosiva que tem. Se você duvida, ferrou. E aí, o que aconteceu? Ele começou a não fazer tudo, por quê? Porra, tem que fazer isso aqui mesmo? E eu, em algum momento, acabei sendo condescendente. Não, tá bom, então deixa pra lá. E aí foi. Começou a minar a minha confiança e a dele. E aí, quando foi lutar como Sassi, o cara mais novo, o cara, porra, doido pra arrancar a cabeça do Lioto, o Lioto travou, congelou, não lutou. A gente traçou a estratégia perfeita, fez tudo o que tinha que fazer, planejamos, a gente sabia o que o cara ia fazer. Eu falei, Lioto, esse cara não vai entrar em você, ele vai estar tua perna da frente mil vezes pra você entrar. Porque ele quer que você entre pra ele te pegar, porque a tua especialidade é contra a golpe, todo mundo sabe disso. Ele quer fazer você atacar, e é aí que ele vai te pegar. Então, a gente trabalhou, o cara, o Lioto congelou, não conseguiu fazer nada. E quando saiu da luta, não foi capaz de assumir a responsabilidade. Tipo, eu errei também, em todo o processo. Não, a culpa é de vocês, a culpa é de eu. Falei, bicho, olha só, então, vamos fazer o seguinte, tá bom, tudo que eu tinha te prometido, eu cumpri, te transformei em um atleta melhor, te botei de volta no caminho das vitórias, foram quatro vitórias consecutivas, aconteceu a derrota, cada um, vida que segue, segue teu caminho, eu sigo o meu, para a gente também não acabar com a amizade, porque tem que separar as coisas, senão acaba, vai desgastando, desgastando, aí acaba a amizade. Mas foi produtivo para caramba, para mim e para eles, eu tenho certeza. E acabou se tornando uma meio com a especialidade mesmo, pegar o cara com a carreira em baixa e dar um levante na carreira do cara, mostrar um novo lado do treinamento, do entendimento da coisa. Mas é difícil, é aquilo que você falou, é difícil de lidar com eles, porque os ergos são muito inflados. Os caras campeões hoje, agora, o Lioto tem que dar esse mérito a ele, ele se submeteu a tudo que eu falei, tudo que eu falei, tem que fazer isso aqui, o cara, sim senhor, tem que fazer isso aqui, sim senhor, da apneia à alimentação, tudo que eu mandava o cara fazer, o cara fazia. Acho que talvez tenha sido também por causa da, enfim, da vida dele ali, daquela coisa, do próprio karatê, já a disciplina toda que ele teve, do pai dele, enfim, isso acho que ajudou um pouquinho. pra caramba, não, e muito legal também, eu tinha uma ascensão sobre o Lioto, porque o Lioto me viu competir, eu era meio que ídolo dele quando ele era garoto, ele sentava, eu lembro da cara do Lioto sentado do lado do tatame ali me vendo competir, entendeu? Até porque ele era filho do mestre, então chamava atenção ele sentado ali olhando, então tem, eu tinha esse carinho por ele e essa ascensão. Então, e outra, eu chego, André, eu boto pra jogo, eu chego, Lioto, bota a luva aí, fazer um treininho, e meto a mão e tomo porrada e dou porrada e boto pra baixo, ele, caralho, o cara ainda tá no jogo, não tá morto, e isso faz com que ele faça. É, porque não é só um cara que fala ali, é um cara que ainda tá sentindo, ainda tá, porra. Eu falo pra ele assim, general bom não fala vai não, general bom fala vamos, porra, vamos todo mundo junto, aí eu fazia o camp todo junto com os caras, então isso dá um respeito muito grande, dá uma... E vocês torceram o karatê lá pra cima de novo, né, cara? Acho que foi o cara que botou ali o karatê no meio ali do MMA. Exatamente, ninguém tinha respeito nenhum. Ninguém mais falava de karatê, né, karatê era uma luta ali que, porra, fácil de lidar com o karatê. Não, e realmente era, né, a gente tem que admitir que era, eu tenho que admitir, eu como karatê, sempre falei isso, meu irmão, se eu dependesse só do karatê que me ensinaram pra eu me defender contra qualquer outro lutador, meu irmão, era sanhaço, cara, sanhaço. A sorte é que, como eu te falei, fiz boxe desde moleque, pô, jiu-jitsu antes do karatê, então, meu irmão, aí eu entendi, karatê, quando eu descobri o karatê antigo, como o karatê era treinado antigamente, eu falei, esse é o karatê que eu quero treinar, esse é o karatê que eu quero ensinar, e é isso que eu verso hoje em dia, entendeu? E é claro, eu me utilizo de tudo que eu aprendi dentro do jiu-jitsu pra implementar, né, as pessoas dizem, ah, mas aí não é karatê, que bobagem, cara, qualquer arte marcial, qualquer técnica, qualquer coisa, né, qualquer organismo tem que evoluir, bicho, é a seleção natural, se não evolui, vai sair, vai morrer, bicho, se o karatê não se transformar numa coisa melhor, vai acabar, cara, porque ninguém mais quer fazer karatê, quem faz karatê hoje em dia? Criança, só tem a criançada, porque é bom pra disciplina, porque é bom pra postura, porra, mesmo arte marcial, né, a gente quer isso, e aquilo, né, cara, eu acho que tem espaço pra tudo, a gente tava falando sobre isso no jiu-jitsu, tem espaço pra tudo, né, o Hickson demonstra uma preocupação, poxa, porque a arte marcial tá perdendo a essência, cara, enquanto existir pessoas como o Hickson, como a própria Kira, os irmãos, os filhos do Rolion, o Henry, o Hiram, essa galera que levanta a bandeira do Grace jiu-jitsu, cara, a arte marcial vai estar preservada, e vai ter mercado e tem espaço pra todo mundo, tem a galera que quer competir, o Karate, que quer se tornar agora esporte olímpico, virou aquilo que eu te falei do espírito do olimpismo, né, o que que é? Tem que ser claro, então o que que eles fizeram? Tem um sensor nas áreas onde você deve pontuar, você tocou, acende a luz vermelha ou acende a luz azul, quem acendeu mais vezes a luz? Eu, não interessa se teve técnica, se foi bonito, eu toquei mais, acendeu mais a minha luz, eu ganhei, e aí não tem subjetividade, não tem dúvida, como arte marcial, arruina o processo, mas como esporte, deixa mais claro e mais aprazível, mais inteligível, fica mais fácil de entender pro leigo quem ganhou, quem foi melhor, quem não foi, e é um processo que, se quer esportizar, quer virar esporte, tem que passar por ele, não tem jeito, faz parte da coisa, agora, isso não quer dizer que a gente tem que abandonar a técnica original, acho que o legal, talvez, é deixar a coisa em harmonia, não se matar, o problema é isso, tem vários aspectos, inclusive, de filosofia de vida, o que você está falando, o problema é o objetivo proposto, para que você faz arte marcial, você aprendeu a dirigir, para quê? Para ser piloto, ou aprendeu a dirigir, para conduzir o seu carro, em via pública, esses são objetivos, o cara que quer ser atleta, ele tem que buscar o veio esportivo mesmo, o cara que quer arte marcial, quer a filosofia, ele tem que procurar um profissional habilitado para isso, porque também não são todos que são, a maioria não é, na verdade. Exatamente. Vinícius, obrigado, irmão, muito obrigado pelo seu tempo, o Rickson até falou isso comigo na conversa, o quanto é importante o tempo, o nosso bem mais precioso. Muito grato aqui de ter você, aqui em casa, eu que agradeço também a oportunidade. de ter a presença aqui, então, me sinto muito honrado. E obrigado também por fazer parte desse projeto, é um projeto pequeno ainda, mas... Mas vamos juntos, vamos tocar aí, vamos botar na minha rede social. Tem pessoas como você, pessoas como o Rickson, o Fábio Gorgel, o Silvio Bering, enfim, outros que, o próprio Bocão aqui que eu falei também, que participaram aqui do projeto e estão colocando, de certa forma, a chama aí nesse negócio. É uma outra coisa que a gente aprende na arte marcial, entendeu? A conceder, entendeu? A generosidade, vamos ajudar o companheiro, vamos ajudar o parceiro, é isso. Isso é o espírito da arte marcial verdadeiro. E outra, acho que um outro princípio importante que é da confiança. Isso aí. Acho que ser artista marcial, a gente já tem uma... Não, isso aí foi muito bem recomendado. Serginho falou, pô, André, a gente pô, caramba, cara, porra, casca grossa. Então, beleza, você está falando, Serginho é irmão, eu falei, Serginho falou, está a falar. Obrigado, irmão. Tá bom, irmão? Bom, para quem ainda não segue o canal, é a Pura Temple Awards no YouTube, nas outras mídias também, o Instagram e no Spotify. Se puder dar uma moral para o professor também, com certeza. Arroba Vinícius Antony, me segue lá no Instagram e aí você vai ver tudo lá, lá tem os livros, tem os seminários, tem as palestras, tem a coisa toda. Show. Tá bom? Show de bola, irmão. Obrigado. É isso. Legenda Adriana Zanotto